de informações sigilosas em operações policiais e processos judiciais, bem como o aperfeiçoamento do processo legislativo no que diz respeito ao Instituto da Delação Premiada. Bom dia, doutor Rodrigo Cacadurá. Bom dia, deputado. Doutor Duran, antes de lhe passar a palavra, eu vou apenas fazer um pedido. No sentido de que nós estamos sendo assistidos provavelmente por muita gente. Então, são pessoas assim como nós, nós aqui parlamentares, alguns de nós pelo menos, não somos diversados em algumas questões de natureza técnica, não temos afinidade com determinados termos. Então, é muito importante, quando entrarmos na fase de dirigirmos perguntas, indagações, que o senhor seja muito claro e, de uma certa forma, didático, no sentido de permitir que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo narrado. Perfeito? Perfeito. Então, eu vou lhe passar a palavra para as suas considerações iniciais. O senhor fique à vontade para falar, se pronunciar da melhor maneira. E, após isso, nós vamos, os parlamentares daqui presentes, vão lhe dirigir algumas perguntas, algumas indagações. Bom dia, senhores parlamentares, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder prestar esclarecimentos a esta CPMI. Por diversas vezes, tentei prestar esclarecimentos ao Ministério Público, mas nunca quiseram ouvir a minha versão dos fatos. Sou advogado há 20 anos, me especializei em Direito Internacional e das Telecomunicações, trabalhei como advogado para a Odebrecht e também para o Grupo UTC. Essas duas empresas fizeram acusações contra mim para atender ao interesse do Ministério Público, mas nunca aprovaram nada, nunca exibiram uma prova sequer. Para que eu pudesse me defender dessas acusações destes dois clientes, eu me vi obrigado a abrir mão do sigilo profissional, conforme previsto no artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da Ode dos Advogados do Brasil. Quanto aos demais clientes, senhores deputados, gostaria da vossa compreensão, porque eu seria obrigado a manter o sigilo profissional. Eu venho aqui, senhores parlamentares, porque eu tenho compromisso com a verdade. É por este motivo que eu apresentei a esta comissão parlamentar mista de inquérito, os relatórios periciais referentes à denúncia com o senhor presidente da República, formulada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, e também as conversas que mantive com o advogado Carlos Ucoloto. Em relação à denúncia contra o senhor presidente da República, a qual envolve meu nome, a perícia comprova que os extratos supostamente emitidos pelo MynoBank Antígua são falsos. Comprova também que o sistema Drauzio da Odebrecht foi manipulado e adulterado antes, durante e depois do seu bloqueio pelas autoridades suíças. Isso quer dizer que todas as informações e documentos desse sistema não se prestam para ser usados como prova para incriminar quem quer que seja, muito menos deputados, senadores e a presidência da República. Ou seja, a prova é viciada e mula. Em relação à perícia da minha conversa com o advogado Carlos Ucoloto, a conclusão é de que os registros são íntegros, não foram manipulados e não contêm vícios. Por fim, eu gostaria de informar a esta comissão que recentemente prestei depoimento à Polícia Federal. Neste depoimento que estou encaminhando à presidência desta CPMI, prestei esclarecimento sobre a minha relação com a Odebrecht e a UTC. Os parlamentares estão inscritos e é importante, pelo presidente anterior, Vadi, dar suas respostas claras e, de preferência, sucintas, para que a gente possa dirimir e a oportunidade que você tem também. Essa unidade tem de esclarecer essa questão importante, com certeza vai contribuir muito para a nossa CPI e para as investigações que estão em curso na CPI, mas, ao mesmo tempo, também ajudar, vamos dizer, que é um papel da CPI, propor legislação que melhore ainda mais o nosso alcaboço jurídico na transparência da gestão pública, no combate a desvio do dinheiro público, enfim. Então, o depoimento de V. Exª tem muito a contribuir para a nossa CPI. Deveria iniciar a pergunta com o nosso relator, mas o nosso relator ainda está atrasado. Eu passo, então, a palavra ao primeiro inscrito, o deputado Vadir da Moça. V. Exª tem o tempo necessário para as suas perguntas. Obrigado, presidente. Sr. Rodrigo Tacla Duran, eu vou começar já a partir das suas considerações iniciais. O senhor mencionou um sistema de nome Drauzios, se não me engano o nome é esse, se não for, por favor, me corrija, e também fez menção a um banco Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que vem a ser esse sistema Drauzios, o que é isso, para que as pessoas entendam com clareza, e qual é, porque o senhor fez menção a um banco nas suas considerações iniciais. Banco, eu não ouvi direito, então, eu gostaria que o senhor, por favor, esclarecesse a nós e a todos aqueles que estão nos assistindo, esclareça essas duas questões. Pois não. Eu encaminhei à comissão dois relatórios periciais. Um se trata do sistema Drauzios e de extratos bancários emitidos pelo Minobank antigo, que era um banco da companhia Odebrecht. E o sistema Drauzio é um sistema também da própria companhia, no qual é uma intranet, onde se podia armazenar documentos e comunicações, tanto de chat como de e-mail. Como eu fui citado na denúncia do presidente Michel Temer, apesar de eu não ser acusado, mas eu vi meu nome envolvido, eu decidi procurar saber por que eu estava envolvido no assunto. Consegui a cópia da perícia, da denúncia, e vi que os documentos estavam adulterados e falsificados. Levei a Associação Espanhola de Peritos, que é um organismo oficial de perícia aqui na Espanha. Foi sorteado um perito e que constatou que, além dos documentos que foram aportados na denúncia pela Procuradoria-Geral, na ocasião o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, esses extratos são adulterados e falsificados. E a partir dessa falsificação, se constatou que a data de emissão deles era do ano de 2017. E o sistema Drauzes foi bloqueado em 2016. Na página 73 da denúncia, o ex-procurador Rodrigo Janot afirma que todos os documentos que constam como provas nessa denúncia foram obtidos junto ao sistema Drauzes. Se o sistema Drauzes foi bloqueado em 2016, não faz o menor sentido e nem poderia ser possível, um documento emitido em 2017 estar dentro do sistema Drauzes. E pior, o documento falsificado. Por isso que a perícia chegou a essa conclusão. Eu encaminhei a perícia à comissão ontem. Então, o sistema Drauzes era o sistema de comunicação intranet da empresa e a questão do Milo, que eu havia citado, do Milo Bank, as duas coisas em relação a essa perícia. Só para que nós tenhamos claro... O Sr. Presidente Michel Temer. Só para que nós tenhamos claro... O Sr. Rodrigo... Esses documentos acostados em autos de processo, de inquéritos, que foram obtidos mediante acesso a esse sistema Drauzes, o Sr. afirma que a totalidade desses documentos é falsa ou alguns documentos são falsos. Só para que nós tenhamos isso claro. E que documentos... Esses documentos, eles serviram de prova para corroborar delações premiadas? Eles serviram de prova para condenar pessoas? Esclareça isso para nós. Eu... Eu tive... Todos os documentos são falsos. Eu não sei porque... Eu estou me referindo aos documentos que eu tive acesso. Que são estes da denúncia do presidente Michel Temer, porque citava o meu nome. E, por exemplo, também que foi aportado pela Debreche no inquérito 4435, que envolve o deputado Pedro Paulo e o ex-prefeito, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Esses estratos são falsos. E já foram periciados. No caso da denúncia do presidente Michel Temer, esses estratos que foram aportados, eles demonstram que o sistema foi manipulado. A partir do momento que o sistema foi manipulado, antes, durante e depois do bloqueio, as provas, no meu entender, são viciadas. Todas as provas que saem daquele sistema a partir daí são viciadas. Só para esclarecer, esclarecer também as pessoas que nos assistem, doutor Durão, o senhor aqui não é investigado. O senhor aqui está colaborando com a CPMI. Por tudo aquilo que o senhor sabe, tudo aquilo que já foi divulgado acerca de declarações suas. estão, na verdade, o senhor está colaborando com esta CPMI e, obviamente, não na condição de investigado ou de testemunho. Está certo? Embora o que nós esperemos do senhor seja a pura e cristalina verdade. Também acho que é um compromisso que o senhor pode assumir aqui conosco e com o povo brasileiro. Deputado, pessoal, essa foi sempre a minha conduta com diversos países que eu já colaborei e não seria de minha parte diferente com o Brasil. Está certo. É o que nós esperamos aqui. Doutor Tacla Durão, eu tenho conhecimento de que o juiz Sérgio Moro, que é o juiz que conduz dos processos da chamada... Ele... Eu tomei conhecimento pela imprensa porque foi rejeitado. Pelo que eu li, porque eu não tenho nada a ver com a Petrobras. Ah, mas de qualquer maneira ele fez declarações acerca do senhor desairosas e parece que o fato de o senhor estar depondo aqui por videoconferência se não me engano é para evitar uma medida de constrição por parte do juiz Sérgio Moro. Então, como é que se explica isso? De um lado ele rejeita uma denúncia, por outro lado o senhor se sente ameaçado de vir ao Brasil por conta de uma possível ação do juiz Sérgio Moro. Deputado, eu respondi a um processo de extradição aqui na Espanha formulado pelo Brasil. A minha extradição foi negada. Eu não tenho nenhum problema com a justiça. Tenho meus passaportes aqui, eu não tenho restrição nenhuma. a questão é que o meu pedido de prisão preventiva para fins de extradição que ele havia requerido a 13ª vaga de Curitiba não foi baixado e o meu processo não é encaminhado que as provas, etc., a investigação não é encaminhada à Espanha. Por qual razão eu não sei. O pleno da audiência nacional, que são 17 magistrados aqui em Madri, decidiu por unanimidade que eu não seria extraditado e que o Brasil deveria remeter as provas com base na Convenção de Palermo que o Brasil é signatário e nos tratados de extradição e de cooperação mútua entre Brasil e Espanha. Isso até hoje não aconteceu. E enquanto isso, o pedido de prisão preventiva não foi baixado para fins de extradição. O senhor foi delatado, o senhor foi objeto de uma delação por parte de executivos da Odebrecht, de um determinado executivo, enfim. Houve uma delação contra o senhor? Sim, a primeira a primeira a primeira a primeira a primeira delação foi da UTC. Só complementando a outra pergunta, a pergunta anterior do senhor, é importante frisar que o Ministério Público por meio da Secretaria de Cooperação Internacional deu parecer no sentido de que o processo deveria ser remetido à Espanha com fulcro na Convenção de Palermo e nos tratados internacionais. Então a posição do Ministério Público também é de que se envia o processo para cá ou provas, o que seja. Eu não sei o que há, então teria que vir. E isso, mesmo com o parecer do Ministério Público, isso não aconteceu. Com relação à delação, a primeira delação que aconteceu foi da UTC, do seu Ricardo Pessoa e do seu Valmir Pinheiro, que eu não desconheço. Eu trabalhei para a UTC, mas trabalhei, eu me reportava e quem me contratou e tratava de honorários, etc., era o advogado Ivan Carratu. na verdade, essa delação dos dois, do Ricardo Pessoa e do Valmir Pinheiro, ela aconteceu praticamente um ano depois de que, em relação a mim, um ano depois de que a delação deles foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e eles foram questionados pelo procurador em Curitiba, o Robson Poço Bom, que lhes perguntou a meu respeito. Como eu era advogado da empresa, foi feito um contato, o Sr. Ivan Carratu fez contato comigo que eles estavam pressionando para que falassem a meu respeito. Eu falei, mas falar o quê? Inclusive, eu salvei as mensagens que eu troquei com o Ivan e com o Dr. Ivan e encaminhei a CPMI. Essas mensagens são da mesma data do, vamos dizer, depoimento entre aspas, prestado pelo Sr. Ricardo e pelo Sr. Valmir Pinheiro aos seus próprios advogados no prédio, no seu escritório, na UTC. Não havia presença de nenhuma autoridade, de nenhum procurador, delegado de polícia, nada. Eles falaram dos advogados deles, fizeram uma carta, assinaram e encaminharam essa carta à procuradoria dizendo que, em resumo, que parte dos honorários que eu recebi eu devolvia em dinheiro em espécie na garagem da UTC. a procuradoria da Lava Jato ao invés de fazer uma investigação para checar essas informações e eu quero ressaltar que até onde eu tenho conhecimento eu nunca tive um inquérito policial até então. A procuradoria ao invés de fazer a diligência procurar as operadoras de telefonia celular para verificar se o meu celular esteve algum dia naquele endereço e mais verificar se o meu celular esteve ao mesmo tempo que o telefone do senhor Romir Pinheiro que diz isso. Não foi nada disso, foi feito. Então, essas delações dos dois que eu devolvia dinheiro na garagem da UTC é uma mentira. É uma calúnia. Eles mesmos dizem na própria carta que não há registro da minha entrada no prédio. que não há que não há vídeo etc. E assim começou. Dessa delação da UTC o senhor a procuradoria soube que eu trabalhava para a Udebrecht começou a pressionar porque naquele momento eles não tinham informação da Udebrecht e queriam tê-las através de mim. Enfim, o delação enfim, mas abriu-se o Ministério Público Federal por conta da UTC por conta da Udebrecht abriu uma investigação sobre o senhor lá em Curitiba. E a partir daí quando o senhor tomou conhecimento desses fatos o senhor partiu para a contratação de advogados que promovessem um acompanhamento e promovessem a sua defesa nesse curso aí das investigações que advogado ou que advogado o senhor procurou e contratou? Inicialmente foi me acompanhou nas tratativas o Leonardo Pantaleão e eu percebi que havia uma dificuldade nas negociações e eu já tinha no meu escritório correspondente em Curitiba o doutor Carlos e aí eu procurei para tentar auxiliar porque eu percebi que o advogado de São Paulo estava tendo dificuldade e não estava tendo uma boa entrada para a negociação. Foi oferecido ofereceu-se ao senhor a oportunidade de um acordo de colaboração premiada? Sim. O Ministério Público Federal disse que é mentira que eles não quiseram saber de qualquer tratativa com o senhor. Isso não é verdade. Eu encaminhei essa comissão à cópia do e-mail que eu recebi da rede do próprio Ministério Público Federal enviado pelo procurador Robson Pousobon procurador Júlio Noronha e procurador copiado também ao procurador Carlos Fernando Santos Lima. Eles encaminharam a cópia da minuta do acordo e marcando para era uma sexta-feira se eu não me engano marcando para a segunda-feira seguinte para que eu fosse ao Ministério Público para assinar essa minuta o acordo. E o senhor não... Eu que não fui eu que rejeitei o acordo. E rejeitou por quê? Eu rejeitei porque eles queriam criminalizar minha profissão imputar crimes que eu não cometi e eu refleti e mesmo sabendo das dificuldades que eu iria enfrentar o que eu sofri eu decidi que eu não iria que eu não iria assinar. E também nesse ínterim aí que o doutor Zucoloto intermediou é importante frisar embora eu encaminhe a CPMI eu troquei algumas mensagens com ele que somadas a... Só um momento antes do doutor Zucoloto apenas para que o senhor tenha conhecimento que o procurador Carlos Fernando do Santos Lima disse que o senhor mentiu e que jamais lhe foi oferecida houve qualquer tratativa no sentido de lhe oferecer a oportunidade de assinar um termo de acordo de colaboração premiada né o senhor está afirmando aqui que quem está faltando com a verdade é o procurador Carlos Fernando o senhor tem documentos e esses documentos já foram enviados a CPMI né que comprovam a sua versão sim eu encaminhei esse e-mail e o arquivo da minuta já está aqui na CPMI está certo já perfeito isso foi encaminhado ao meu advogado meu advogado foi copiado também o Leonardo para o talhão perfeito agora eu gostaria que o senhor aqui nos informasse da primeiro por que o senhor procurou o escritório do doutor Carlos Jucoloto para promover aí o acompanhamento da sua investigação o senhor já o conhecia previamente o senhor já o conhecia antes dessa dessas investigações que das quais o senhor é alvo sim ele era correspondente do meu escritório em Curitiba então ele tratava de processos do escritório normal normalmente eu tive esse problema particular e nada mais normal do que eu procurar o meu correspondente em Curitiba porque eu sentia que me necessitava de uma pessoa ali da cidade para tentar ter uma negociação melhor mas o senhor já havia demandado os serviços profissionais do doutor Carlos Jucoloto em alguma ação judicial eu me refiro ao período anterior ou enfim o período que não diga respeito a essas investigações do Ministério Público Federal sim ele atuou em um processo de clientes do meu escritório inclusive da minha família que é de Curitiba ele atuou o senhor otorgou procuração a ele não nós subestabelecimento nós subestabelecemos a ele em alguns processos inclusive eu tive problema porque ainda quando eu estava em janeiro ainda respondendo ao processo de adição e não sabia o desfecho eu poderia ter que verificar impedimento suspensão etc com exceções e estratégias de defesa possíveis então eu decidi tirar certidões de objeto IPER de processos que havia subestabelecido a ele foi muito estranho porque esses objetos IPER demoraram coisa de três prazo muito longo três quatro meses e quando ficaram prontas não constavam o nome dele e dos outros advogados do escritório dele como clientes quando indagaram o servidor lá cartorário sobre isso deram uma resposta estranha dizendo que esses subestabelecimentos haviam sido desentranhados à época porque os subestabelecidos não haviam autorizado essa juntada bom se isso fosse verdade na época os processos não eram digitais deveria haver publicação no diário oficial e uma decisão do desentranhamento nós não recebemos nenhuma de publicação e também nunca vi cópia dessa decisão do desentranhamento porque o senhor acha que aconteceu isso porque que porque que o advogado teria desentranhar para quem não sabe é retirar tirar dos autos aquilo que lá estava dos autos por que o escritório Jucoloto teria feito isso o senhor não pagou honorário o senhor o senhor o que que houve importante é que o cartorário disse que não havia autorização do subestabelecido do caso o escritório do Jucoloto só que eu tenho os e-mails dele encaminhado ao meu escritório com a relação dos advogados autorizando o subestabelecimento tudo bem por que que ele isso daí provavelmente isso daí estranho estranhamente sumiu do processo é um caso tem que ser investigado como supressão de documentos porque isso tem consequências gravíssimas o senhor o senhor o senhor acha que ele quer apagar registro do relacionamento profissional de vocês é isso ele não quer que as pessoas saibam que o senhor já teve um vínculo profissional com ele é isso eu quero entender por que que ele desentranhou esse subestabelecimento pela explicação do cartorário que o subestabelecido não autorizou eu creio que sim agora o problema é esse documento sair dos autos extra oficialmente e ninguém ter cópia do documento não perfeito é o senhor provavelmente vai adotar medidas se o senhor entender cabíveis eu só quero ter claro é na sua opinião ele fez isso porque não queria deixar público transparecer publicamente que vocês mantinham ou mantiveram um vínculo profissional em determinada época é essa a sua conclusão sim foi a conclusão que eu cheguei agora voltando aqui ao cenário das investigações eu me lembro que o senhor deu uma entrevista saiu uma matéria algum tempo atrás na Folha de São Paulo se não me engano a matéria assinada pela jornalista Mônica Bergamo em que o senhor faz uma série de declarações em relação ao doutor Zucoloto que nós vamos chegar a elas mas eu me lembro também que o juiz Sérgio Moro veio em socorro né do advogado Zucoloto e dizendo inclusive desmentindo o senhor né dizendo que os senhores não tinham né aquele o suposto diálogo que o senhor manteve com o advogado Zucoloto nunca aconteceu e que ele sequer era criminalista né ele era um advogado trabalhista então o que eu quero saber do senhor primeiro porque o senhor contratou segundo o doutor Sérgio Moro ele é um advogado trabalhista porque que o senhor o contratou ou tentou contratá-lo para um 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 atuar no processo de natureza eh penal né e que tratativas foram essas com o doutor Zucoloto bom é essa questão dele ser advogado criminalista fica claro quando ele tem no próprio portfólio do escritório no site do escritório dele que ele atua na área penal com relação às afirmações do juiz Sérgio Moro eu não não vou comentar entretanto ele disse o senhor tá mentindo entretanto se for consultar o próprio tribunal de justiça o próprio site da justiça federal em Curitiba no Paraná você pode se pode constatar que o Zucoloto foi advogado do próprio juiz Sérgio Moro em ação de matéria penal o senhor tá dizendo que o escritório Zucoloto já advogou para o juiz Sérgio Moro sim essa informação é pública no tribunal você pode localizar em processo penal o senhor tem conhecimento na época a esposa do doutor Sérgio Moro que é advogada ela era sócia do doutor Carlos do Coloto isso é isso é fato o senhor teve conhecimento disso depois que eu não quando eu contratei depois eu tive pela imprensa o senhor também se não me engano se não na matéria da Folha em outra matéria jornalística disse que o doutor Zucoloto advogou para o procurador Carlos Fernando Santos Lima aquele mesmo que disse que o senhor mentiu no que diz respeito às tratativas para o acordo de relação premiada e é um procurador da força tarefa da Lava Jato isso é fato também o senhor conhecimento desse fato eu li nessa matéria eu não sabia antes e li também que no dia seguinte ou dias depois ele também renunciou ao mandato o Zucoloto o doutor Zucoloto renunciou ao mandato exato eu li também das duas informações pela matéria jornal tá e qual foi o teor das tratativas com o doutor Zucoloto o senhor se não me engano revelou nessa matéria jornalística que foi um diálogo travado num aplicativo num programa enfim eu quero que o senhor diga que programa é esse que aplicativo é esse e o senhor capturou esse diálogo né e qual é o teor desse diálogo com o doutor Zucoloto acerca dessas tratativas para sua contratação as mensagens foram trocadas no aplicativo Wicker né que ele deleta ele apaga as mensagens conforme o tempo que é programado e você tem pra você você não pode tirar foto do print screen como se conhecido porque ele avisa o outro o interlocutor do outro lado então as fotos foram tiradas de outro aparelho celular o qual eu entreguei para a perícia e constatou que as fotos são daquela data por que o senhor sentiu necessidade de fotografar o diálogo porque eu já tava eu quando percebi que a intenção não era das melhores e pra onde tava caminhando a conversa eu achei melhor me resguardar pra onde tava se caminhando a conversa é verdade que o senhor disse que ele teria lhe pedido 5 milhões de dólares né e que haveria uma negociação por fora e que ele teria um bom acesso lá aos membros da operação Lava Jato e que teria dito inclusive que incluiria o DD é D de dado D de dado me parece ser sigla de um nome incluiria nas negociações o senhor quer esclarecer melhor isso como é que foi isso eu naquele naquele momento pela pressão dos procuradores que era muito grande ameaçaram minha família eu tinha muita preocupação com a minha reputação clientes vida profissão naquele momento quando o Zucoloto me enviou as mensagens eu percebi que havia uma preocupação vamos dizer assim essencialmente financeira e com relação ao que estava acontecendo as pressões na negociação isso não estava em nada modificado e naquela conversa ele propôs reduzir a multa que havia sido solicitada de 15 milhões de dólares para 5 milhões de dólares e que eu pagasse 5 milhões de honorários essa redução e aí ele disse que eu iria entender quando recebesse a minuta a minuta do acordo de colaboração exato dois dias depois dessas mensagens e é importante frisar deputado eu encaminhei a perícia para a CPI que constata que as mensagens foram trocadas nessa data não houve alteração manipulação nada desse material dois dias depois dessas trocas de mensagens eu recebi o e-mail que eu encaminhei também a CPMI e a minuta essa minuta do Ministério Público ela previa a multa de 15 milhões de dólares que deveria ser paga com recursos de uma conta de Andorra em Andorra caso não fosse viável esse bloqueio por qualquer razão que seja e fosse provado e justificado esse valor de 15 milhões de dólares a câmbio da época seria reduzido para um terço 5 milhões de dólares que deveriam ser pagos com outros recursos a procuradoria sempre soube que eu não tinha dinheiro em Andorra eu anexei eu encaminhei a CPI o relatório da polícia de Andorra que prova isso eu nunca tive dinheiro em Andorra ou seja cobrar 15 milhões de dólares para ser descontado de uma conta em Andorra era juridicamente impossível essa minuta então era fato que o que seria paga 5 milhões e não 15 por outro lado a procuradoria também sabia tanto por mim como pelas minhas declarações de renda e de bens de capitais estrangeiros que eu tinha uma conta em Singapura com recursos suficiente para fazer frente a esses pagamentos e foi o que aconteceu a sequência dos fatos dessas mensagens se desprendeu nisso e eu não aceitei porque na verdade eu me vi constrangido doutor só para porque eu li a matéria da Folha de São Paulo que o senhor fala desse assunto e naquela matéria o senhor diz que no diálogo que são fatos gravíssimos que no diálogo com o doutor Carlos o Coloto se falar usou-se a expressão isso aqui você paga por fora isto aqui você paga por fora é isso é isso sim é isso isso está no diálogo sim isso saiu é isso isso foi escrito pelo doutor o Coloto foi solicitado dessa forma e qual foi a justificativa para esse pagamento por fora que justificativa ele usou para o senhor nenhuma eu também não procurei saber porque eu não gostei bom o senhor não gostou por algum motivo qual foi o motivo do senhor não ter gostado porque essas mensagens somado ao histórico que eu vinha já sofrendo na procuradoria as pressões eu me senti constrangido aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão mas no diálogo ele não diz para que porque ele queria aquele pagamento por fora seria para que para viabilizar o que seria em troca da atuação dele na intermediação da negociação para reduzir a multa de 15 para 5 o senhor sentiu que aquele dinheiro não era não seria destinado exclusivamente para ele ele teria que usar aquele dinheiro foi essa a sua percepção ele disse que seria para o valor era para ele e para quem estava ajudando a ele perfeito perfeito e só para a gente confirmar quem estava ajudando eu não sei teria que perguntar a ele não certo está certo e o senhor obviamente como já disse não assinou se recusou assinar esse termo de colaboração que teria que assumir crimes que o senhor alega não ter cometido correto não comete crime nenhum de fato me chamou atenção na época dessa matéria o fato de o juiz Sérgio Moro ter vindo a público defender o advogado quer dizer o advogado não foi ouvido na matéria quem foi ouvido foi o doutor Moro aqui o senhor atribui isso eles são muito amigos o senhor tem conhecimento quer dizer a esposa do doutor Moro era sócia dele o senhor tem conhecimento de uma relação de amizade que parece que o próprio juiz Moro na matéria disse isso que eles são muito amigos por isso o Sérgio Moro veio em socorro ao advogado eu deputado essa relação deles próximas eu não tinha conhecimento tomei conhecimento pela matéria e cabe melhor ao doutor Zucoloto esclarecer eu de verdade fui surpreendido inclusive como o senhor está colocando pela forma como foi respondida a matéria o senhor também contratou o advogado Marlos Ards para negociar acordo de colaboração com os procuradores lá em Curitiba contratei depois por que porque o senhor tinha o doutor pantaleão o senhor procurou o doutor Zucoloto doutor Zucoloto aliás se não me engano o senhor revelou isso também não sei quem parece que um executivo desse ou da UTC ou da Udebrecht teria recomendado o senhor contratar advogados e a expressão utilizada abre aspas e fecha aspas contratar advogados da panela de Curitiba é isso? foi usar essa expressão esse aconselhamento que o senhor recebeu contratar advogados da panela de Curitiba sim essas mensagens de indicação de advogados da panela de Curitiba são as mensagens que o doutor Ivan Carratu na ocasião que ele estava tentando coordenar os depoimentos dessas delações do Ricardo Pessoa e do Valmir Pinheiro contra mim ele enviou diversas mensagens tentando coordenar esse depoimento e que eu aceitasse e admitisse o que eles estavam fazendo em razão da pressão do Ministério Público o doutor Ivan Carratu coordenava a defesa desses executivos da UTC não a defesa ele era um advogado vamos dizer tinha muita desconfiança de muitos anos trabalhava com a empresa entendi como é que o senhor interpretou como é que o senhor interpretou o termo panela de Curitiba advogados da panela de Curitiba eu entendo primeiro somado a isso que o Ricardo Pessoa e o senhor Ricardo Pessoa e o senhor Valmir Pinheiro já haviam feito o acordo e também o acordo da UTC e eles estavam falando com experiência né então eu entendi que aquilo ali tinha um fundo de verdade que deveria contratar um profissional ali de Curitiba que tivesse ligações com a força-tarefa tudo bem uma coisa assim poxa olha essa causa é muito complexa o senhor tem que contratar um Sobral Pinto o senhor tem que contratar um Evandro Nise Silva o senhor tem que contratar um grande advogado isso é absolutamente plausível agora o termo panela me parece ser um tempo pejorativo e que demonstraria ali uma relação né entre profissionais determinados profissionais da advocacia e a chamada Operação Lava Jato relações mais enfim íntimas então o que eu quero saber é isso como o senhor interpretou o termo panela de Curitiba porque parece que o senhor seguiu o conselho o senhor procurou o doutor Zucoloto e procurou o doutor Marlos Zarnes que seria o integrante dessa panela de Curitiba como o senhor isso que eu quero saber como o senhor interpretou ali panela de Curitiba panelinha o que é uma panelinha que se eu conseguisse para que eu conseguisse fazer um acordo dentro de condições satisfatórias em Curitiba era necessário um profissional que tivesse bom trânsito e bom acesso a força tarefa da Lava Jato em Curitiba foi assim que eu interpretei e assim que eu tentei algumas vezes o senhor sabe se o senhor o advogado Marlos Arns é Arns é parente de algum procurador ou membro do poder judiciário o senhor tem conhecimento não não ele não não seria marido da juíza Tânia Maria Wuster não sei ele nunca falou o nome da esposa oi? eu nunca perguntei o nome da esposa e ele também nunca me colocou o nome da esposa dele mas por que que ele ele seria alguém da panela de Curitiba na verdade é verdade o senhor teve conhecimento que ele tem um curso de direito lá em Curitiba em que membros da operação Lava Jato procuradores do juiz Sérgio Moro lecionam eu sou pela imprensa que esse curso existe sim oi? eu sou eu sou pela imprensa da existência desse curso não sei se é dele ou do irmão dele mas do pai dele em que em que em que em que em que membros procuradores da força tarefa da Lava Jato e o doutor Sérgio Moro lecionam o senhor tomou conhecimento pela imprensa mas depois que eu contratei o doutor Marlos não antes na verdade eu contratei o doutor Marlos porque ele é um especialista na matéria em acordos não mas não o senhor disse ainda agora que de parecer o tentador contratar alguém na panela de Curitiba não é isso? sim e ele é um especialista nessa matéria em acordos em Curitiba isso é inquestionável pois já temos agora especialistas em acordos em Curitiba perfeito o senhor pagou honorários ao doutor Arnos doutor Marlos Arnos paguei eu sou advogado ex-presidente da OAB a gente sabe que essa questão de honorários ela é resguardada por sigilo e o senhor responda se o senhor quiser sentir a vontade o senhor se comodaria em dizer qual foi o valor do seu contrato de honorários com o doutor Arnos? deputado é um contrato foi um contrato de parte honorários fixos e parte de êxito então como não teve êxito eu paguei metade que era parte fixa a outra metade que não teve êxito eu não paguei se eu não me engano o valor era de um milhão e meio de dólares mais impostos seria verdade que pelo menos parte desses honorários seriam destinados ao tal curso de direito que é coordenado é propriedade do doutor Marlos Arns e onde elecionam o juiz Moro e os procuradores? não sei dizer não sei dizer o doutor Arns esteve reunido com que procuradores para tentar fazer o seu acordo? que ele me reportou o doutor Orlando Martelo doutor Robinson Possobombo doutor Júlio Noronha doutor Carlos Fernando Santos Lima em outra oportunidade ele de mim comentou que havia o doutor Welter em outra oportunidade de Paulo Galvão e também ele teve com delegados da Polícia Federal se não me engano doutora não me lembro doutor Márcio Adriano Anselmo se eu não me engano e uma das delegadas que eu não me recordo o nome se era doutora Renato ou doutora Érica doutora Érica é aquela que agora está lá em Santa Catarina envolvida no suicídio do reitor Caceliê será? você não sabe? não eu estou comentando isso porque foram reuniões tratativas tanto na Polícia como na no Ministério Público e por que as tratativas também desse acordo não foram bem sucedidas essas que foram encaminhadas pelo doutor Málos Jardes veja bem deputado não foram só essas duas tratativas que não deram certo no meu caso o Ministério Público Federal também interferiu na tentativa de acordo que eu estava fazendo com o Joe Jay nos Estados Unidos esclareça o que é o Joe Jay para as pessoas entenderem seria no Brasil o Ministério Público Federal Brasileiro é o Departamento de Justiça americano os procuradores do Brasil foram convidados pelos procuradores americanos para uma reunião em agosto do ano passado se não me engano entre 18 e 20 de agosto e eles simplesmente nem responderam não compareceram eu sempre fui procurei ser o mais leal possível tanto com os procuradores brasileiros como com os procuradores americanos eles sabiam no Brasil desde o primeiro dia a primeira reunião que eu teria em Washington para a minha surpresa deputado no dia que eu chego em Washington para a primeira reunião tem um vazamento com cópia na íntegra do depoimento do senhor Vinícius Borim tomado pelo procurador Orlando Martelo ministro quem? ministro? não Vinícius Vinícius Borim que é o laranja da Odebrecht no Minobank antigo no dia da minha primeira reunião que eu chego em Washington a cópia do depoimento dele vazou no estado de São Paulo no blog Fausto Macedo na íntegra quando eu chego a reunião em Washington os procuradores americanos já tinham cópia traduzida da matéria isso considerando o fuso horário nós cheguei a conclusão que eles leram o estado de São Paulo antes do Washington Post parece também ser algo muito comum né esses vazamentos parecem ter um padrão de um padrão de esse vazamento esse vazamento pela coincidência de dados e por eles terem conhecimento foi foi nitidamente para me prejudicar nas negociações eles não queriam que o meu acordo nos Estados Unidos saísse nem eles nem a Odebrecht e aqui o senhor atribui isso por que eles não queriam a Odebrecht não queria porque eles queriam não era precipitar o acordo eles não tinham interesse como estratégia naquele momento fazer os Estados Unidos queriam resolver o primeiro problema no Brasil o senhor está tem um processo ético disciplinar contra o senhor na OAB de São Paulo é fato porque você qual é o motivo ele se iniciou ex-ofício em razão de uma entrevista que eu dei à Folha de São Paulo se não me engano em 13 de agosto iniciou ex-ofício não tem razões de direito nem pressupostos nada e depois teve uma sessão também isso me chamou a atenção porque o senhor já foi colega presidente da ordem o senhor sabe que a sessão especial não é sempre que acontece e me incluíram na única sessão especial do ano e eles me suspenderam por 90 dias cautelarmente eu estou cumprindo suspensão porque eu vou respeitar essa decisão não vou não achei que não devia questionar e na verdade é por conta da matéria e que eles nessa sessão especial eles entendem que eu quebrei que houve quebra de sigilo isso pra mim realmente me chamou a atenção porque a própria matéria tem a resposta da Odebrecht dizendo eu não sou advogado deles eles sempre disseram isso por nós de imprensa etc se eu não sou advogado se o cliente diz que eu não sou advogado como é que eu quebrei sigilo de algum cliente e no caso da Odebrecht no caso da Odebrecht também deputado se o senhor me permite eles fizeram um acordo de leniência quando eles fizeram um acordo de leniência eles abriram mão de todo o sigilo de todas as informações eu não tenho porque supor que o que eu estou falando eles não falaram se eles deixaram de falar o acordo deles tem que ser cancelado bom o senhor está se defendendo lá no processo enfim como da JBS o senhor o senhor conhece o senhor conhece o senhor Maurício Ferro que era era ou é vice-presidente jurídico da Odebrecht sim conheço qual teria qual era a participação do senhor Maurício Ferro no suposto esquema de pagamento de propina da Odebrecht como ele atuava o senhor o senhor tem conhecimento bom depois de iniciado a Lava Jato que foi quando eu no 14 que foi quando eu tive mais contatos com o Maurício é ele nós atuamos juntos no na parte de de coleta de informações triagem é reavaliação de riscos e ele me pedia muita informação justamente porque ele não tinha essas informações porque ele era o responsável pelo desmonte do departamento de operações estruturadas ele ele estava fazendo o desmonte ele mesmo já declarou isso em juízo entre os 77 delatores da Odebrecht existe algum acionista além da família Odebrecht diversos quais citar como exemplo Hilberto Silva Luiz Eduardo Rocha Soares Fernando Migliatio Márcio Faria eles têm acordo eu não sei bem como é se é opção de ações ou se são ações enfim Benedito Júnior também era uma praxe lá ter um acordo de acionismo um acordo de opções seja na admissão ou na demissão principalmente no caso aí dos delatores muitos acho que fizeram no caso do departamento de operações estruturadas foram feitas na época da demissão só para encerrar a demissão só para esclarecer essas demissões dos funcionários no departamento já fazem parte da estratégia fazem parte da atuação do Maurício doutor Maurício Ferro no desmonte do departamento de operações estruturadas desmonte programado era na verdade um desmanche era na verdade um desmanche para pagar para pagar provas exato exato foi nesse momento que eles manipularam sistemas etc etc diz uma coisa o senhor tem eu existe uma outra perícia que eu estou fazendo deputado que ainda não está pronta ela vai ficar pronta em breve que comprou porque as minhas contas no Mynobank antigo que eu recebi honorários foram declaradas então eu tenho os extratos verdadeiros me diga só na minha vida normal só para o senhor entender houve uma manipulação também no sistema do banco para que não seja possível determinar a origem e destino dos recursos porque a lavagem de dinheiro que eles praticaram ela era feita em diversos níveis só que dentro do Mynobank antigo através de transferências internas essas transferências internas foram apagadas no sistema de uma forma que não se identificasse o destinatário na verdade é muito pouco provável que se chegue a conseguir aprovar por meio do sistema do Mynobank que é o dinheiro que originou da Odebrecht em origem se destinou a determinado beneficiário fora do banco dentro do banco é impossível perfeito eu vou lhe fazer mais duas perguntas o senhor tem eu fazendo esforço de memória aqui quando houve a detenção a prisão do busca e apreensão de documentos do senhor Marcelo Odebrecht presidente da Odebrecht haveria uma conta uma conta bancária o código seria TAL T-A-O essa conta parece que está no Bank of China e não está aparecendo qualquer esforço da força tarefa em ir atrás dessa conta que estaria lá no banco da China e isso me remete também a lhe fazer mais uma pergunta dentro dessa o senhor tem conhecimento de vistas grossas da operação Lava Jato no sentido de premiar com recursos que não serão apreendidos contas empresas offshore enfim recursos financeiros para conseguir a delação parece que o casal Mônica Ramos e João Santana seria um exemplo disso também então gostaria que o senhor respondesse isso o senhor tem conhecimento da possibilidade da existência dessa conta TAL T-A-O do senhor Marcelo Odebrecht possivelmente no Bank of China e também do episódio envolvendo as delações de Mônica Ramos e João Santana e até porque se sabe acho que o senhor também tem conhecimento disso um dos procuradores da operação Lava Jato é irmão do advogado do casal o senhor poderia falar sobre isso conosco sim sobre essa conta no Bank of China por essa identificação TAL eu não me recordo se você se vossa silência quiser encaminhar algum tipo de informação para que eu possa mais detalhado para que eu possa tentar ajudar não tem problema com relação a a questão da empresa de marketing casal Mônica Moura e João Santana eu nos meus trabalhos como advogado eles pediram para que eu em um determinado momento o senhor Huberto Silva me entregou uma planilha em arquivo mais dignético original com diversas transferências diversas contas diversos valores e ele pediu que eu identificasse tentasse identificar os beneficiários finais daquelas contas e me pediu para dar um retorno a ele em alguns dias depois no tempo que ele me pediu retorno eu não consegui identificar os beneficiários finais daquelas contas porque necessitava de quebra de sigilo era uma coisa os mecanismos que a gente tinha lá para trabalho word check word compliance não eram suficientes para isso então eu encontrei me encontrei com o Huberto Silva e falei a ele que não consegui ter sucesso no que ele havia me pedido ele ficou muito chateado na verdade ficou irritado e falou que era e aí ele colocou isso aí era muito importante que eu tenho que responder ao Marcelo Marcelo Odebrecht porque ele precisa dessas informações porque ele vai tentar pressionar o governo vinculando essas contas com a campanha da presidente Dilma e outra coisa importante na nossa conversa aqui na Espanha o senhor me apresentou uma planilha que estava toda atarjada não é e eu entreguei encaminhei também a CPI a planilha original aquela planilha atarjada que o senhor me apresentou eu lhe entreguei a planilha original é fácil constatar que as colunas e linhas que estão atarjadas na que eu lhe entreguei são as mesmas é a mesma planilha e eu tenho o arquivo original também caso necessário nessa planilha ficou claro que há contas da Mônica Moura e do João Santana que se não são deles são de pagamentos que foram solicitados por eles ali nessa planilha sem estados sem as tardes está claro e que foram preservadas como prêmio é porque pelo que o senhor me comentou a tampa obtida nos autos não é? está já senhor presidente senhor 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 Duran nós vamos dar continuidade ao processo de ouvida e esclarecer aos parlamentares que chegaram posteriormente que o deputado Vadir ele teve o tempo necessário não só porque ele é adjunto relator adjunto mas como também ele é o autor do requerimento a gente vai dar continuidade primeiro aqueles inscritos regimentalmente que fazem parte da CPI mas também está aberto para aqueles não membros da CPI pós a ouvida dos membros da CPI está inscrito pela ordem aqui o deputado Paulo Pimenta bom dia senador Paulo Rocha a esclarecer também que tecnicamente é o depoimento o depoimento do da ouvinte da sessão ela não é só gravada para ir para os autos da CPI mas como também tem uma funcionária juramentada da taquigrafia que organiza aquilo que está sendo processado eu faço o senhor presidente meu meus questionamentos também na condição de um dos autores do do requerimento né doutor Rodrigo Tracla Duran nos traz aqui um conjunto de de informações muito importantes eu tenho em mãos aqui senhor presidente os documentos que foram enviados pelo doutor Rodrigo Tracla Duran com as com as perícias e com as provas de muitas das questões que ele falou agora com o deputado Vadir da Mous eu acho que isso é uma informação relevante uma informação importante tem uma uma enorme quantidade de documentos que na medida que for necessário também nós podemos ir demonstrando porque talvez seja de mais fácil compreensão para os colegas deputados senadores e também para as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão mas eu quero começar minha manifestação presidente com uma analogia esses dias eu estava assistindo um filme muito conhecido que é o filme do poderoso chefão e naquele filme tem uma cena clássica quando a máfia reúne boa parte dos mafiosos executivos da crime num hotel fez um congresso da máfia por que que me chamou atenção aquela cena porque eu tomei conhecimento doutor Rodrigo Tacla Duran que a empresa Odebrecht alugou um hotel em Brasília e se hospedaram neste hotel durante vários dias uma gama enorme de executivos para construir uma versão de uma delação desta reunião aderiram a esse plano 77 executivos e que esses executivos receberão do Odebrecht durante 15 anos salários por terem aderido ao plano de delações e que este plano de delações além de ter esta situação inusitada que é o essa é a delação premiada mesmo o cara recebe esse é o delator assalariado eu nunca tinha toda a minha vida ouvi dizer que se tu combinar depoimento com alguém é crime tu imagina montar 77 delações uma sustenta a outra além de receber esse salário por 15 anos foram produzidas planilhas foram produzidos extratos enfim foi montado um sistema sofisticado para que esta delação tenha como diria né alguém para que ela pare em pé o senhor tem conhecimento dessa espécie de convenção de delatores que o Debrecht promoveu se de fato alugou existiu esse episódio ou isso é é lenda doutor Rodrigo Tacla Duran não não é lenda diversas reportagens no estado de São Paulo mesmo saíram formando isso até com fotos do hotel eles se hospedaram em Brasília porque eles pelo que eu 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 não acompanhei muito porque eu estava preso mas eu soube antes e depois eu constatei isso em notícias foram um conjunto de delações premiadas e combinadas digamos uma versão desse processo sem dúvida mas isso tem que se criar versão seja verdadeira ou mentira mas na estratégia jurídica havia algumas versões algumas estratégias a seguir perfeito só para recuperar algumas coisas aqui antes de eu entrar alguns temas aqui que o deputado vadia tocou enquanto eu trabalhei na defesa haviam duas estratégias a primeira era tentar só falar e entregar delatar pessoas da Petrobras para restringir não deu certo no segundo momento a ideia era a tática no boa que está no telefone do Marcelo trazer todo mundo para dentro todos os empreiteiros e todos os políticos o máximo possível só para recuperar aqui então o histórico o seu a sua entrada digamos assim nesse processo você dá a partir de um depoimento de duas pessoas da UTC qual é a sua qual é a sua relação com o grupo UTC como relação o senhor tinha com o grupo UTC eu fui advogado da UTC e da Constran trabalhei com o senhor Ivan Carratur que é advogado dele do grupo há muito tempo e foi ele que me contratou ele que me pagava que acertava o pagamento o senhor recebia honorários da UTC recebi no Banco Itaú declarado imposto pago e retido o senhor pagava comissão a alguém pela indicação do cliente UTC pagava comissão ao Ivan Carratur que é advogado também por ter me indicado o cliente como é de praxe o senhor pagava para o doutor Ivan Carratur uma comissão pelo fato dele ter lhe indicado para o senhor ser advogado da UTC é isso? sim ele também ele não é funcionário da UTC ele também é advogado externo e a sua relação com o Debreche o senhor fui advogado foi contratado recebi honorários do Debreche como é que era a sua relação com o Debreche fui contratado pelo Fernando Migliatti pelo Luiz Eduardo Rocha Soares recebi honorários e no caso do Debreche era diferente porque no caso do Debreche eu recebi honorários como pessoa física no caso do UTC eu recebia na minha sociedade de advogados o Debreche recebia como pessoa física no exterior e eu os declarei tanto na minha imposto de renda como na minha declaração de bens e capitais no exterior contra a vontade do Luiz Eduardo ele não queria que eu declarasse o senhor prestava serviço de advocacia para outras empreiteiras também? sim para quais empreiteiras? Grupo Triunfo Mendes Júnior para quem mais o senhor como advogado prestou serviço nessa área de empreiteiras? eu fui advogado da Triunfo e da Mendes Júnior também mas deputado gostaria da vossa compreensão que no caso da UTC e do Debreche eu abri mão do sigilo profissional nos termos do artigo 25 do código do estatuto do código ético da ordem dos advogados porque eu fui acusado o senhor não pode me informar o serviço que prestou para Triunfo e para Mendes Júnior? posso eu inclusive na documentação que eu encaminhei a CPMI tem cópia do atendimento nesse sentido que eu fiz a Receita Federal do Brasil onde esclarece todos os trabalhos nos termos permitidos pelo presidente da ordem de São Paulo Marcos Lé da Costa os delatores da UTC Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro acusam o senhor de devolver parte dos recursos que o senhor recebeu em dinheiro em espécie na garagem da UTC para gerar caixa 2 para a empresa eu achei em primeiro lugar meio estranho que eu não encontrei essa acusação no termo da delação que foi homologada tanto do Ricardo Pessoa como do Valmir Pinheiro existe um documento dois documentos anexos que tem a o Timber até se eu não estou enganado da advogada Carla Domênico que é uma espécie de aditivo com a data de quase um ano depois relatando isso esses fatos relatados nesse documento apensado são verdadeiros são verídios o senhor confirma essa acusação do senhor Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro isso é mentira eu já disse anteriormente no próprio primeiro isso daí não foi homologado mesmo o senhor tem razão foi feito um ano depois aproximadamente do que foi homologado só um minutinho doutor Ricardo doutor Rodrigo só para eu entender quando é feita uma delação ela é submetida a uma câmara do ministério público ela é homologada depois ela é submetida a um juiz no caso doutor Sérgio Moro que homologa a decisão a o acordo firmado esses dois documentos eles não foram homologados nem pelo ministério público nem pelo juiz e eles os documentos que fazem a denúncia com relação ao seu envolvimento não foram homologados no âmbito da delação primeiro explicar não há documentos nenhum que foram juntados pela UTC nessas acusações que eles me fizeram eles juntaram umas planilhas que nada mais são do que uma relação nos pagamentos que eles me fizeram isso não é documento porque primeiro o meu estilo já estava quebrado o deles também então isso é uma informação de acesso do ministério público independente deles delatarem ou não a delação deles é um depoimento simulado parece que eles respondem como se estivessem na presença de autoridades policiais ou procuradores e isso não é verdade eles respondem a perguntas dos próprios advogados uma delas uma dos advogados é a doutora Carla Domenico no caso deixa eu ver se eu entendi eles prestaram um depoimento para os seus próprios advogados e remeteram ao ministério público solicitando que fosse uma espécie de anexo a sua delação é isso? exato e nunca foi homologado eles encaminharam uma petição ao procurador doutor Robson Poço Bom que foi quem havia perguntado a meu respeito uma semana antes ao senhor Ricardo que eu sou o senhor Valmir Pinheiro e esses dois cidadãos resolveram me acusar para atender o pedido do Robson que ameaçou eles de levar eles de volta para a cadeia não entendi doutor Rodrigo o senhor está dizendo o seguinte que que o seu nome foi incluído numa espécie de um anexo que nunca foi homologado em função da pressão estabelecida por integrantes da força da tarefa de Curitiba na UTC para incluí-lo no processo digamos assim é isso? Sim essa informação eu tenho pelo doutor Ivan Carratu porque ele queria porque o Ricardo e o Valmir ficaram muito abalados pela pressão e pela ameaça de voltarem à prisão então eles queriam resolver uma forma de que eles não voltassem mas que também não me prejudicasse só que isso não é possível eu não vou admitir crime que eu não cometi eu não aceitei coordenar esse depoimento isso fica tão evidente que eles começam depondo que eles respondem eles dizem respondendo ao procurador Robson Pussubon que perguntou uma semana antes nós não havíamos falado sobre o Rodrigo há um ano atrás na época do acordo homologado por um lapso de memória sem nenhum dolo aí perguntam o próprio advogado pergunta a eles mas o senhor tem registro da presença do Rodrigo na garagem ou registro de vídeo ou qualquer outro não não tem digamos assim é baseado únicamente numa suposta delação que na realidade nem é uma delação é uma uma carta uma carta foi a partir dessa carta que houve o digamos assim o ingresso do seu nome nesse processo dessa investigação é isso? exato exato a doutora Carla Domenico também trabalhou na delação premiada da Odebrecht a doutora Carla Domenico também também trabalhou trabalhou na delação da Odebrecht Carla Domenico da Odebrecht no inquérito do nesse inquérito 4435 no Supremo Tribunal Federal cujos documentos que eu fiz a perícia e encaminhei que é do deputado Pedro Paulo ela ela trabalhou pelo colaborador delator Leandro Azevedo da Odebrecht doutora Carla Domenico sim me chamou a atenção o nome da doutora Carla Domenico ouvi o nome dela semana na imprensa só por curiosidade surgiu um fato na imprensa essa semana de um sujeito que fez uma declaração em São Paulo de que teria uma planilha dizendo dinheiro direto para a obra da Sabesp em São Paulo e tentando fazer um vínculo de que essa planilha fosse direto para a obra tivesse alguma coisa a ver com o sítio de Atibaia estranhamente o a doutora Carla Domenico é a advogada desse desse cidadão que deu essa declaração estapafúrdia aí essa essa semana então a doutora Carla Domenico tem aparecido em várias delações vários oi ela era a preferida que pela UTC que eu contratasse a UTC queria que o senhor contratasse a Carla Domenico a mesma advogada dele perfeito e que empresa é Econocel e que empresa é essa Econocel é uma empresa de telecomunicações do mim e do meu pai meu pai faleceu e eu fiquei como administrador porque sou inventariante E por que que a UTC transferiu para a Econocel 5 milhões e 341 mil 257 reais e 54 54 centavos entre 2009 e 2010 por que que a UTC fez essa transferência O o senhor Ivan Carratu ele além de advogado ele é proprietário de uma factory que se que se chama Franco Fomento Mercantil é além da relação dele me indicar cliente como advogado ele também num determinado momento me solicitou que eu emprestasse recursos para ele poder operar nessa factory dele e esse foi tudo contabilizado declarado e ao final esses esses empréstimos que eu fiz ao senhor Ivan Carratu foram pagos por exemplo pela UTC por conta e ordem dele isso daí já foi objeto de esclarecimento nas fiscalizações que eu tive na Receita Federal e também no inquérito na Polícia Federal que eu entreguei prestei depoimento semana passada cuja cópia eu encaminhei a CPMI com documentos também o que que a UTC também transferiu para uma outra empresa chamada TWC participações 31 milhões 214 mil 930 reais entre os anos de 2011 e 2013 o que que é essa TWC participações pela mesma razão a mesma operação de empréstimo para a Factor eles amortizar a UTC amortizou por conta e ordem do IVAM e pagou os empréstimos e também está esclarecido no inquérito que eu encaminhei a cópia e a Receita Federal inclusive isso foi deputado eu esclareci a Receita Federal essa fiscalização ela tem mais de um ano na verdade a exemplo do que aconteceu na fiscalização da minha sociedade de advogados se essas respostas fossem levadas em consideração com os documentos que eu apresentei à Receita Federal o Ministério Público sequer poderia ter me acusado doutor doutor Rodrigo só pra nós o senhor poder esclarecer tudo aqui o senhor recebeu a UTC transferiu para a Tacla Durã Sociedade de Advogados 18 milhões 997 entre 2012 e 2015 a Tacla Durã Advogados recebeu 869 mil 638 entre fevereiro e abril de 2012 antes de assinar o contrato de honorário com a UTC e o senhor recebeu do escritório de advocacia Tacla Durã Sociedade de Advogados em 2008 e 2015 61 milhões 638 mil o que o senhor fez com todo esse dinheiro essa quantidade de dinheiro depositado da UTC em empresas e contas do senhor o senhor pode explicar que relação é essa aqui essa quantidade de dinheiro aqui com a UTC os 18 milhões são os honorários que eles pagaram durante anos minha quebra de sigilo isso aí corresponde a 10 anos de movimentação os 18 milhões foram honorários dos quais eu recolhi os impostos foi imposto retido também e foi esclarecido tanto na Receita Federal como no inquérito que eu encaminhei com relação a 61 milhões que o senhor está perguntando deputado isso daí são os dividendos que eu recebi do meu escritório de advocacia no período da quebra no período da quebra de sigilo no período da quebra de sigilo bancário eu recebi 61 milhões de dividendos em todo esse tempo declarado esses valores estão todos declarados sim sim são os dividendos desses 61 milhões que foram apurados na queda de sigilo bancário por 10 anos aproximadamente a metade corresponde à evolução patrimonial minha no próprio imposto de renda a outra metade foram pagos com desembolsos de despesas de fácil constatação como hipoteca imposto condomínio escola etc durante cartões de crédito durante esse período todo fora isso é é importante dizer que é esse 61 eu foi não saquei dinheiro o próprio relatório da Receita Federal demonstra que nesse mesmo período de quebra de 10 anos eu saquei 435 mil reais é um valor muito inferior ao que a UTC ou o que o Ministério Público me acusa de haver devolvido em espécie ou seja o dinheiro esses 61 milhões de dividendos todo o dinheiro que eu recebi e é natural que o que eu recebi na advocacia transferisse como dividendos para mim pessoa física afinal de contas advocacia não é uma empresa que tem fornecedor insumo é o trabalho intelectual eu transferi como dividendos e disso eu saquei 400 mil em 10 anos muito longe dos milhões que eles dizem que eu devolvi na garagem ou para Odebrecht o senhor trabalhou para a empresa do delator Júlio Camargo sim eu fiz pareceres na área de telecomunicações para ele o senhor efetou pagamentos para offshores operados por João Henrique apontado pelo operador do PMDB o senhor conhece o senhor Lúcio Funaro não qual é a relação da Takla Duran com a Prosna Corporation sociedade anônima a minha sociedade de advogados com a Prosna nenhuma essa companhia é uma companhia uruguaia eu criei eu a criei antes de eu ter a minha sociedade de advogados e foi criada por uma empresa americana de telecomunicações que é a beneficiária afinal por uma questão de controle societário e por que o senhor sabe essa empresa nunca teve essa empresa nunca teve e o senhor sabe me explicar por que razão a Prosna tem sede no mesmo endereço do Uruguai utilizada por uma offshore investigada a Lava Jato utilizada para escoar propina de contratos da Petrobras por que razão a Prosna tem o mesmo endereço dessa empresa no Uruguai porque eu contratei o escritório pousadas e vecino como? para fazer eu contratei o escritório pousadas e vecino no Uruguai que é especializado em abrir esse tipo de empresa e por isso eles devem ter diversas empresas no mesmo endereço essa que eu constituí beneficiário final é um americano na área de telecom para controle societário nunca teve conta bancária eu vou insistir em algumas coisas aqui nessa minha preliminar aqui porque eu quero preciso entender algumas preliminares a sua empresa TW C participações recebeu quantias bastante vultuosas de empresas do senhor Adir Assad o senhor Adir Assad essa empresa do senhor Adir Assad nem empregados não tinha que valores são esses que relação o senhor tinha com com o senhor Adir Assad e as suas empresas com o senhor Adir Assad o senhor sabe quem é o Adir Assad que eu estou falando né sim só em 2009 2007 ou 2010 exatamente sim isso já foi objeto de esclarecimento do inquérito da polícia civil em São Paulo em 2012 eu eu executei serviço na EconoCell e a TWC eram empresas de telecomunicações que atuavam em conjuntos como eu tinha o meu pai e elas prestaram serviço por Adir Assad de telecomunicações telemarketing com URAS unidade de resposta eletrônica automática e o Adir Assad promovia diversos eventos de corridas de automóvel Nestlé etc e para esses eventos ele usava sistema de marketing e de telecomunicações e nós prestamos serviço nessa época e essa documentação toda foi encaminhada à polícia civil em 2012 no inquérito na qual inclusive eu aportei as contas telefônicas da telemark que era fornecedora na época e da GVT também que comprovam que os valores que eu recebi do Adir para esse serviço são compatíveis com as despesas que teve para executá-los perfeito só para deixar claro em questão dos funcionários que o comentou havia sim a EconoCell e a TWC tinha funcionário administrativo não me lembro quantos outros mas tinha porque toda a parte de outsourcing que era a parte de gestão de rede equipamentos instalações etc era contratado por uma terceirizada ou a empresa TEM doutor Rodrigo o senhor Vinicius o senhor sabe quem é o senhor Vinicius Porim sim ele é laranja do Odebrecht acionista do Milo Bank o senhor Vinicius Porim é acionista do Milo Bank Antigua defender como laranja do Odebrecht o senhor Vinicius ele faz parte desses delatores alguma coisa Vinicius Porim ele eles fizeram um acordo a parte o Vinicius Porim Luiz França e Marco Bilinski que eram três dos seis acionistas laranja do Odebrecht no Milo Bank Antigua eles fizeram um acordo a parte o importante seria que o advogado deles foi pago pelo Odebrecht o senhor sabe quem era o advogado deles eles fizeram um acordo a parte com o Ministério Público não é não é junto dos setenta e sete delatores é a parte mas eles fizeram um acordo com o Ministério Público também o Ministério Público sim com a Lava Jato sim sim o senhor Vinicius Porim ele afirma que existe uma empresa de nome VivoSante na Espanha que esta empresa é operada pelo senhor localizada na rua Manuel Quiroga na cidade de Pontevedra na Galícia essa empresa existe essa empresa é uma empresa de fachada que empresa por que razão o doutor Vinicius Porim está trazendo essa empresa aqui na sua delação essa empresa espanhola bom primeiro ela não é offshore é uma empresa espanhola então ela não é constituída em nenhum paraíso fiscal com tributação mais favorecida ao contrário aqui na Espanha a tributação é mais cara inclusive que no Brasil essa empresa é a minha rua de patrimonial ela é declarada tanto no Brasil como na Espanha sempre foi de conhecimento das autoridades brasileiras está na minha declaração de bens e capitais no exterior e o senhor Vinicius Porim conhece ela porque eu tive a conta dela no MynoBank nas quais eu investi o dinheiro que eu ganhei no meu estado de advocacia que são declarados e eu enviava o dinheiro desde a minha conta no Banco Itaú via contrato do Banco Central do Brasil para essa conta e dessa conta eu sempre usei os recursos do meu benefício próprio o senhor recebeu de uma offshore da Odebrecht construtora internacional Del Sur 12 milhões e 700 mil dólares na Vivoçante 12 mil o senhor recebeu de uma offshore da Odebrecht é isso? o senhor confirma essa informação? a Vivoçante recebeu esse valor ou seja o senhor recebeu esse valor? sim, recebi isso foi antes de eu trabalhar como advogado da empresa foi em 2010 eu recebi esse dinheiro na conta da Vivoçante no Banco PICT em Singapura esse dinheiro está aplicado até hoje é declarado na minha DCBE declarado no Imposto de Renda as únicas movimentações que eu fiz a partir dessa conta foram o meu próprio benefício eu remeti dinheiro dessa conta para o Banco Itaú em São Paulo via Banco Central do Brasil as transações todas declaradas eu recebi esse dinheiro da Odebrecht é bom que fique claro antes de ser advogado porque eu vendi a rede equipamentos telecomunicações que eu tinha para a Odebrecht na ocasião o senhor conhece o o senhor conhece o delator da Odebrecht e o Berto Mascaranha Alves da Silva Filho Mascaranhas Alves da Silva Filho o senhor sabe quem é e o Berto Mascaranhas Alves da Silva Filho Sim ele era o diretor responsável pelo departamento de operações estruturadas o senhor sabe quem é o delator Luiz Eduardo da Rocha Soares qual era a função dele o diretor da Odebrecht também no departamento de operações estruturadas o senhor conhece o senhor Olívio Rodrigues Júnior qual é a função dele o senhor olívio era o alaranja do Odebrecht no banco ele também acionista do Myler Bank antigo e ele era o responsável pela movimentação do caixa do do Odebrecht Olívio Rodrigues Júnior está entre os 77 delatores ou não está o senhor conhece Fernando Migliácio sim qual era a função dele ele também era diretor da Odebrecht no departamento de operações estruturadas o senhor conhece a delatora Maria Lúcia de Souza Tavares não conheço mas sim ela era funcionária do departamento de operações estruturadas também o senhor conhece ela não Ângela Palmeira o senhor sabe quem é também delatora do Odebrecht o mesmo caso ela também é funcionária do DOI e do departamento de operações estruturadas mas eu não a conheci o Vinícius Viega Borim eu já perguntei para o senhor qual era a função do Vinícius Viega Borim no banco e na Odebrecht o senhor podia explicar essa relação do banco com a Odebrecht para a gente poder entender melhor porque o senhor diz no banco da Odebrecht no banco da MailBank como é que funcionava essa operação essa relação da Odebrecht com o MailBank bom esse banco foi comprado pela em nome dos seis no caso foi comprado em nome dos quatro mas eram seis sócios foram os acionistas que apareciam no banco eram o Luiz França o Olívio Rodrigues o Marco Bilinski e o Vinícius Borim fora eles quatro haviam de sócios o Luiz Eduardo o Rocha Soares e o Fernando Migliatti apesar de não aparecerem nos papéis do banco eles eram sócios também esse banco atuava praticamente exclusivamente a Odebrecht o que não era a Odebrecht era o vinculado a Odebrecht né mas 99% das operações eram as operações da própria empresa e foi comprado com essa finalidade o Meio é um banco é um banco e antigo através da qual a Odebrecht fazia grande parte das suas operações é isso? sim eu tomei conhecimento dessas dessas informações que eu estou transmitindo justamente no meu trabalho como advogado fazendo a defesa quando eu recebi essa informação do Seix quem era o dono desse banco? A Odebrecht a própria Odebrecht era a dona do banco? é uma parte a outra parte é do ManoBank Áustria como? 50% era do ManoBank Áustria sim mas era da Odebrecht ou era de executivos da Odebrecht? seis executivos que eram laranjas que movimentavam o banco em favor da Odebrecht mas no Bank Áustria não usava o banco então seis executivos da Odebrecht participaram da compra de um banco e antiga mas essa participação desses seis eram eles ou era a Odebrecht que era a dona do banco? é isso que eu estou querendo entender eles compraram para uso da Odebrecht o banco agora eles também faziam negócio deles dentro do banco os extratos apresentados pela Odebrecht na sua delação e utilizados pelo Ministério Público nas denúncias do ManoBank são extratos de um banco cujo dono é a própria Odebrecht é isso que o senhor apresentei na comissão periciar então eu estou perguntando a boa parte das denúncias são feitas a partir de extratos do ManoBank as delações do Odebrecht então a Odebrecht apresenta extratos de um banco que ela é a dona sim e esses extratos que o senhor nega que foram fraudados foram manipulados são extratos falsos é isso que o senhor afirma exato mais do que dona do banco ela era dona do sistema de informática do banco também era que controlava então como é que o senhor tem como provar isso o senhor tem perícia isso já está provado não isso já está provado o irmão do Luiz Eduardo o Paulo Sérgio da Rocha Soares era o responsável pela TI ele já afirmou a Polícia Federal por escrito inclusive na perícia que eu fiz e que encaminhei à comissão tem essa carta que ele assina na qual ele diz que os equipamentos foram apreendidos na Suíça que ficavam no mesmo data center e que ele ajudou a Polícia Federal a identificar quais os HDs eram do banco e quais eram da Odebrecht estavam juntos administrados pelo mesmo administrador de rede o Paulo Sérgio eu estou tentando aqui acompanhar o raciocínio junto com os colegas quer dizer o senhor essa história é uma história muito ela ela é sofisticada e ela às vezes é complexa inclusive a gente poder acompanhar o raciocínio eu tenho uma informação de que houve um pedido de colaboração com o governo de Antigua uma espécie que poderia prestar informações oficiais que poderia desvendar essa manipulação dos sistemas do banco ou seja poderia nos dar informações fidedignas sobre o que aconteceu lá dentro e que a Odebrecht teria dado uma grande quantidade de dinheiro para um uma pessoa de alto escalão da 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 do que tem acesso a essa política e Antigua para evitar esse acordo de colaboração que nos daria a oportunidade de ter informações sobre esses fatos que o senhor está aqui nos trazendo o senhor tem informação sobre esse pagamento da Odebrecht para uma pessoa uma autoridade bem Antigua para impedir esse acordo de colaboração isso aconteceu já na operação já na fase de desmonte que isso já doutor Maurício Ferro falava que essa fase era a fase de desmonte do departamento de operações estruturadas esses pagamentos eles ocorreram sim eu tive conhecimento já quando estava praticamente aí me desligando me contaram que haviam sido feitos e eles foram feitos em 2016 então em 2016 o Marcelo já estava preso quem estava à frente da empresa era o Newton de Souza e o Maurício Ferro esses pagamentos aconteceram nesse período em 2016 e a intenção que o Luiz Eduardo me contou foi que era para obstruir a remessa de informações de antigo ao Brasil quem é uma pessoa que eu não consegui identificar aqui de nome chinês Wu Yu Sheng sabe quem é Wu Yu Sheng quem é esse deduzo que seja uma pessoa de origem chinesa pelo nome aqui quem é Wu Yu Sheng ele ele estudou com o Marcelo Rodrigues irmão do Olívio que foi quem apresentou ele para trabalhar no departamento de operações estruturadas o Wu Yu Sheng era funcionário do Debreche do departamento estruturadas ele não era funcionário registrado em carteira mas ele eu não sei como ele recebia por meio mas ele ele é também relator ele está nessa investigação já apareceu o nome dele o Wu Yu Sheng ele já e o que são essas operações chamadas dragão quibe e esfirra agora isso aqui é uma mistura de comida árabe com chinesa dragão quibe e esfirra não eu posso explicar eu posso explicar eu tomei conhecimento completo do que eram essas três operações já nessa fase que a gente chamava o Maurício de desmonte do departamento que foi coordenada por ele essas operações eram operações de geração de caixa 2 da Odebrecht a operação quibe era administrada e controlada exclusivamente pelo senhor Samir Assad as operações esfirra eram controladas pelo Samir e pelo irmão dele Adir elas tinham um custo pra empresa pra Odebrecht de 5,5% cada uma delas parte do dinheiro recebido pelo Samir ele pagava a comissão pro senhor Humberto Silva que é diretor do departamento de operações estruturadas a operação dragão foi um espelho que eles criaram das operações quibe esfirra e eram controladas pelo Fernando pelo Olívio e pelo Vinícius e pelo Luiz Eduardo eles justificaram pro Humberto Silva que essa operação a dragão ela tinha um custo mais baixo de 4% pra enganar o Humberto porque o Humberto ganhava comissão no quibe esfirra do Samir então eles diziam eles diziam que essa operação era do chinês do Vu e que ela só custava 4% só que esses 4% foi pro bolso deles e pra não identificar isso eles fraudaram o sistema do banco pra não identificar as transferências internas quem são os que fizeram essa operação ou seja os executivos roubaram da própria Odebrecht mais ou menos isso sim os 4% que era cobrado na operação dragão eles embolsaram quem são esses executivos eles já admitiram isso só não explicaram exatamente como quem são eles Luiz Eduardo Rocha Soares o Fernando Migliatti o Vinícius Borim Olívio Rodrigues Júnior Luiz França Marco Bilinski não foi um desses não foi um desses aí que foi encontrado num cofre na Suíça uma grande quantidade de ouro não foi um desses 4%? sim correto Fernando Migliatti o Fernando Migliatti foi preso na Suíça se eu não estou enganado perto da fronteira da Itália com uma grande quantidade de ouro é isso? sim Fernando Migliatti que é o que faldava Aldebrecht no banco foi identificado a origem desse ouro ou não? não sei creio que não ele admitiu que é dele e devolveu acho que mas o senhor o senhor conhece o sistema Drauzios e Mayab Day sabe o que são os sistemas Drauzios e Mayab Day sim sim o senhor sabia que o Fernando Migliatti com esse que roubou o banco e que roubou o ouro é hoje uma espécie de consultor da Lava Jato para analisar as informações do Drauzios e do Mayab Day que ele que o juiz Sérgio Moro negou a defesa do presidente Lula o acesso aos sistemas Drauzios e Mayab Day mas esse indivíduo que foi preso com ouro esse que roubou Aldebrecht com o próprio banco e Antigua é um dos credenciados para acompanhar a Polícia Federal na extração dos dados o senhor tem essa informação o senhor sabia disso? não o senhor sabe explicar o que é o Drauzios e o Mayab Day o senhor tinha acesso a esse sistema? ao Drauzios ou ao Mayab Day não o que é o Drauzios? o Drauzios é uma intranet que hoje se permitia armazenar arquivos e comunicação via e-mail e via chat e via VoIP voz por internet o Mayab Day era um sistema de contabilidade da empresa do qual eu não controlava contas e pagamentos por isso que eu não tinha acesso bom, o senhor tinha senha do Mayab Day inclusive é curioso que a senha que o senhor utilizava lá no Drauzios porque o senhor utilizava essa senha aqui de Rui Rei isso era um apelido era um login usuário mas do Drauzios no Mayab Day eu não tive acesso Rui Rei o que o Rui Rei tem a ver isso aqui é o Rui Rei do Corinthians doutor doutor é é porque é porque eu sou corintiano e eles colocaram aqui mas antes chegou na ponte preta Rui Rei chegou na ponte preta também doutor o esse doutor esse tal de esse cidadão aqui Vinícius Borim afirma que o senhor recebeu recursos numa enormidade de de offshores Nevada Ocean City Vivo Santos ZB Internacional GVT GVTEL IFX BZOIA Rost Telecomunicacion MECTS IFX que tudo isso aqui era controlado pelo senhor e ainda Discovery Bonarda Cumberland é atribuído ao senhor aqui o controle de todas essas empresas aqui que eram pelo que eu entendi por onde movimentava o dinheiro do Odebrecht o senhor movimentava essa quantidade de de empresas aqui que lhe é atribuída pelo senhor Vinícius Borim não e tanto não é verdade que a Odebrecht encaminhou carta ao Ministério Público dizendo que as minhas empresas eram dessas 12 que ele falou apenas 6 e que ela havia transferido dinheiro das offshore dela Clifid Innovation para essas 6 empresas o senhor conhece Paulo Roberto Costa Renato Duque Pedro Marusco não veja bem doutor Rodrigo o sistema Myabdei era um sistema utilizado para registrar todas as operações que o Odebrecht fazia no mundo esse sistema estava armazenado aonde o senhor sabe na Suíça e o Drauzes era um sistema de comunicação interna e estavam no mesmo data center se os executivos se os executivos realizavam operações para fraudar a própria Odebrecht cobrando comissões que ficavam para ele para eles como que eram lançados no Drauzes como que afinal de contas o executivo não ia dizer que estava cobrando comissão para ele essas comissões eram lançadas em nome de quem por exemplo no caso do caso da operação dragão eles lançaram o nome chinês mas haviam outros desvios também antes mesmo de chegar as vezes na operação de desmonte que foi feita coordenada pelo Dr. Maurício Ferra eu tomei conhecimento que havia por exemplo desvio de outros funcionários não só departamento de operações estruturadas por exemplo o seu Evangelho Araújo se verificou que ele havia cobrado dito que iria pagar 6 milhões de dólares ou de reais de dólares se não me engano a mais de propina numa operação lá para Petrobras e na verdade 6 milhões de dólares acabou sendo enviado para a conta dele isso eu tomei conhecimento pela empresa também já quando o Maurício estava desmontando o departamento então é possível que dentro do Miami constam informações e planilhas teoricamente de recursos que foram destinadas para determinadas pessoas mas que na realidade foram dinheiros que foram apropriados pelos próprios executivos sem dúvida esse caso do Rogério Araújo no próprio adelação dele ele acaba admitindo que esse dinheiro foi para ele e só não admite que ele roubou a empresa mas na verdade esse dinheiro foi para ele para esse dinheiro ter saído do caixa da empresa seja caixa 2 ou caixa 1 é possível ter sido lançado no maior ideia e é possível que a lobe de pessoas só pode repetir para esse dinheiro ter saído para a conta dele tem que ter sido lançado no maior ideia se foi lançado no maior ideia ele teve todas as autorizações vamos dizer de segurança para que o dinheiro fosse pago ou seja ele manipulou o lançamento esse lançamento ele disse que pagou x na verdade é x menos y na verdade quem tinha que receber não recebeu esse valor então é possível que conste de uma ideia só resumindo o senhor o que eu quero dizer é o seguinte os lançamentos uma forma mais clara os lançamentos que foram feitos lançados no sistema maior ideia não são 100% garantidos de que os valores e volumes pagos ali a determinadas pessoas que podem ser quem seja foram de fato pagos o senhor o senhor afirma que as informações que constam no Myab Day e também no Drauzios e que podem inclusive imputar através de delações supostos favorecimentos a determinadas pessoas podem ser na realidade informações que foram simplesmente utilizadas para maquiar roubo dos próprios executivos que ficavam com o dinheiro que diziam que pagavam como propina é isso? desviavam? claro houve casos desse tipo sem dúvida perfeito agora doutor para que nós pudéssemos desvendar isso seria fundamental que a defesa dos acusados não só do presidente Lula mas de vários parlamentares inclusive parlamentares cidadãos pudessem ter acesso ao Drauzios e ao Myab Day quer dizer o Ministério Público apresenta planilhas supostamente com nomes de laranjas um determinado delator diz oh fulano e tal é o ciclano e esse valor aqui foi pago para ele nós só temos um jeito de saber se isso é verdade ou é mentira é ter acesso ao Drauzios e ao Myab Day que é a prova original no entanto no acordo de leniença da Odebrecht o Ministério Público e o doutor Sérgio Moro firmaram uma cláusula no Amexo 12 que diz aliás esse acordo de leniença todo é um escândalo foi dado aqui imunidades para chamados aderentes que até agora não consegui saber quem são os aderentes mas nas obrigações do Ministério Público e da Justiça diz aqui não autorizar o fornecimento de copa integral dos sistemas a terceiros ou seja o Ministério Público e a Justiça firmaram um acordo de leniença com o Debrecht onde se comprometem e não permitir que os delatados tenham acesso às provas segundo a informação que eu tenho aqui nessas provas se alguém puder enxergar o Myab Day vai enxergar lá o que aconteceu em todo o mundo governadores integrantes do Poder Judiciário das altas cortes Tribunal de Conta por que razão o senhor acha que a Odebrecht exigiu que o Moro e os procuradores aqui ó Carlos Fernando Deltão Dallagnol né Diogo Castor por que essa exigência aqui da Odebrecht para que ninguém possa ter acesso ao Myab Day e ao Drauzio o que está sendo escondido aí no Myab Day e no Drauzio Deputado o que eu tenho conhecimento primeiro é que a Odebrecht ela tinha como estratégia não liberar o acesso completo desses sistemas não sei se isso alguém tinha o acesso quem é que tinha o acesso a tudo isso aí quem é que sabe tudo isso tudo alguém tem o toda a informação do todo quem é sim o Dr. Maurício Ferro quando estava providenciando o desmonte do Departamento de Operações Estruturadas e que fez a locomoção de São Paulo para a República Dominicana na ocasião eu fui informado que o sistema Myab Day ele havia sido deletado havia sido apagado por solicitação da empresa a um técnico da própria empresa que não é o técnico irmão Paulo Sérgio Rocha Soares irmão do Luiz Eduardo é outro técnico isso em relação a Myab Day que tem aquele problema de dados que são inconsistentes pela própria alimentação com relação ao Drauzes esse eu tenho mais posso falar melhor então todas as provas que forem obtidas ou utilizadas a partir do Drauzes elas padecem de vício elas são nulas pela movimentação pela adulteração e manipulação do sistema antes durante e depois do bloqueio realizado pelas autoridades suíças ou seja as pralírias extraídas do Drauzes e do Myab Day são paralírias que foram montadas o ex-procurador o ex-procurador um documento emitido em 17 dentro do Drauzes se ele foi bloqueado pela Suíça em março de 16 isso só eu não paro da premissa que o procurador geral estava mentindo eu paro a premissa que ele de fato obteve o documento dentro do Drauzes e isso indica e prova que o sistema foi manipulado depois do bloqueio perfeito porque foi expedido um documento falsificado eu vou eu quero concluir isso antes vou passar para os outros colegas eu quero fazer uma última pergunta para mim é muito importante o senhor afirma que foi orientado por uma pessoa que prestava assessoria jurídica para a UTC que para o senhor conseguir encontrar um caminho para uma boa delação o senhor teria que contratar um advogado da chamada Panela de Curitiba o senhor contratou o Dr. Marlos Arns sócio desse ah não esse aqui não é sócio do escritório essa é essa é a história da PAI que nós vamos ter que investigar a PAI como lavanderia de dinheiro o senhor Marlos Arns e a doutora Rosângela Moro tema da PAI que eu ainda vou voltar nele não conseguindo resolver o senhor foi do senhor Zucoloto quando o senhor foi procurar o Zucoloto nesse estágio o senhor já sabia que o Zucoloto era sócio da esposa do Moro deputado foi o contrário primeiro eu procurei o senhor Dr. Carlos Zucoloto e depois o Dr. Marlos sim mas veja bem o Zucoloto ele era seu representante lá para para outros assuntos quando o senhor te acionou o Zucoloto para lhe ajudar a viabilizar a delação o senhor sabia que ele era sócio da mulher do Moro eu não sabia se era sócio ainda não perguntei eu sei que eu já sabia por que o senhor foi atrás do Zucoloto então por que o senhor porque ele conhecia as autoridades em Curitiba que eu não não tinha acesso não consegui com a jornada de São Paulo eu estava tentando uma pessoa que pudesse negociar melhor ali deputado só procurou o Zucoloto porque o senhor sabia que ele tinha acesso as pessoas que podiam ajudar a viabilizar a sua delação é isso? eu imaginei que tivesse e ele tinha? e ele confirmou que tinha bom só para concluir aqui quando foi divulgado uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o senhor tinha procurado e que o Zucoloto tinha oferecido algum tipo de possibilidade de negociação quem veio a público se defender não foi o Zucoloto quem veio a público se defender foi o Sérgio Moro que não estava sendo acusado de nada quem estava sendo acusado era o Zucoloto o doutor Sérgio Moro disse o Zucoloto é uma pessoa idônea é um advogado trabalhista que jamais teve qualquer tipo de contato com até foi engraçado que o Moro disse não deve ser dar crédito para um investigado não devemos dar crédito a palavra do investigado e ele nega perempitoriamente que o senhor tenha tido qualquer contato com o Zucoloto para tratar de uma possível delação o senhor tem como provar que o senhor teve esse contato com o Zucoloto sim eu troquei as mensagens com ele acho que eu encaminhei com o relatório pericial a própria sequência dos fatos que se desencadearam a partir dessa conversa comprova que o que está ali aconteceu esse documento que eu tenho aqui que são telas são telas da conversa do senhor com o Zucoloto eles foram periciados aonde que perícia é essa aqui foram periciados pela associação associação espanhola de peritos e taçadores judiciais e eu solicitei ela é o órgão responsável pelas perícias aqui na Espanha tanto policiais como judiciais judiciais eu solicitei a eles eles sortearam um perito que é o que assina o álbum e ele certifica que essas essas mensagens não sofreram alteração nem nenhuma foram feitas nessa data e não teve nenhuma montagem o senhor o doutor Carlos Fernando que gosta muito de facebook e ele fez uma postagem dizendo o seguinte que nunca o ministério público teve interesse numa delação do senhor que nunca existiu nenhum tipo de contato essa afirmação do doutor Carlos Fernando ela é verdadeira bom deputado embora o ministério público não seja indivisível ele ele tenha dado a sua opinião no facebook que não é o canal mais oficial a ser feito eu acho que o próprio e-mail que saiu da rede do ministério público com a minuta do acordo e marcando a reunião para que eu fosse assinar na segunda-feira essa minuta responde pelo doutor Carlos Fernando o senhor recebeu um e-mail do ministério público da Lava Jato assinado pelos procuradores Carlos Fernando Robson Pozzobon e Júlio Noronha Júlio Noronha com uma proposta de delação com o termo de delação mas a proposta de delação a delação não é um ato espontâneo do cidadão que deseja delatar como é que o ministério público me apresenta uma proposta e essa proposta de delação já foi fruto do trabalho do Zucoloto os termos dela sim sim eu recebi dois dias depois das mensagens e a última pergunta quando o Zucoloto diz vou tentar melhorar a proposta e vou incluir o DD na negociação eu vou incluir o DD na negociação quem é o DD deputado data vênia com todo respeito eu creio que a pessoa mais indicada a responder isso é o doutor Carlos do Coloto eu realmente não perguntei a ele quem era o senhor não sabe quem é o procurador DD não sabe não sabe não sabe mas prefiro não me pronunciar então sugira o senhor sugere que a gente ouça o doutor Carlos do Coloto para que ele possa nos dizer quem é o DD que ajudou na negociação é isso? sim por ora é isso presidente eu vou vou retornar depois mas são muitos temas e eu quero ouvir um pouco aqui da colaboração dos colegas já está presente na sessão o deputado Carlos Marum que é o nosso relator geral ele tem a palavra em qualquer momento que lhe prover no entanto está pela ordem de inscrito o senador Lazier Martins quer a palavra? o senhor permite que eu faça algumas considerações antes senador senhor Rodrigo antes de mais nada o meu agradecimento por sua disposição em contribuir os trabalhos da CPI eu vejo aqui uma uma busca de informações sobre o processo como um todo não se trata de questão específica da JBS ou da das situações controversas existentes eventualmente existentes na delação no processo de acordo para a colaboração da JBS nem da relação da JBS com o BNDES mas como um um dos objetivos dessa CPI é talvez é eventualmente sugerir algum tipo de aprimoramento da legislação eu entendo como eu estou entendendo como pertinente a sua participação nesta nesta CPI eu vou lhe fazer uma pergunta que é simples mas que para mim é esclarecedora quanto o processo o senhor JB era o presidente Benedito Júnior BJ era o presidente da construtora Odebrecht que deve ter sido a empresa que mais negociou com o governo pelo menos é esse o meu pensamento num determinado momento uma busca e apreensão na sua residência localizou tem jeito até diz que estava lá plantada essa lista mas e suma localizou uma lista de políticos que estariam sendo beneficiados por propina num segmento administrado por ele o senhor tem conhecimento disso dessa o senhor tem conhecimento se foi plantado como a lista é se a lista foi plantada foi plantada sim a lista foi plantada sim o Benedito Júnior já sabia que podia ser alvo de alguma operação da Polícia Federal então todos os executivos da empresa naquele momento estavam preparados para deixar a disposição que fosse encontrado só o que era de interesse a empresa contratou pessoas para ficar na porta da Polícia Federal de madrugada vendo se saiam carros para ver se ia ter operação positivo posteriormente essa lista praticamente foi esquecida não se falou mais da lista e surgiu uma nova relação surgiu uma nova relação com nomes acrescentados e nomes subtraídos pode ter havido o que o que que justifica essa o que que justificaria esta disparidade entre a lista encontrada e depois as palavras ditas no em seus depoimentos pelo senhor Benedito Júnior o senhor diz em relação a políticos que estavam aí exatamente eu entendo que isso é fruto da delação alacarte delação alacarte pede não é doação alacarte eu vou dar um exemplo que se passou comigo o ex-procurador Marcelo Miller ele quando esteve comigo ele começou a dizer uma lista de parlamentares qual que o senhor conhece qual que o senhor pode entregar qual que o senhor pode falar só por curiosidade já que primeira vez que eu converso com ex-executivo do grupo né de status elevado quanto é que ganha um diretor do Odebrecht por mês ordem de grandeza por mês é ou por ano qual é qual é qual é a remuneração senão o diretor do Odebrecht ele recebe de remuneração quanto anualmente digamos só pra mim ter uma olha deputado o valor individual sim não sei ele não falar mas eu garanto uma coisa havia um bônus anual todo ano era pago um bônus anual por dentro e outro por fora que diga-se de passagem ela era lançada no MyWebDay e no Drauz deixa eu lhe só lhe colocar recebia um diretor do Odebrecht 10 milhões por ano ordem de grandeza o senhor Márcio Farias teve bloqueado em apenas uma conta no PICT 15 milhões de dólares eu estou querendo saber se isso foi por dentro por fora sabendo Odebrecht por dentro ou por fora ou por trás dos dois jeitos três no caso dos três o senhor não poderia me dizer mais ou menos dois milhões porque eu vejo eu sinceramente vejo sei ouvir falar ali que alguns são milionários o cidadão como diretor do Odebrecht seria um executivo bem remunerado ou seria um milionário muito bem remunerado e alguns milionários com os ganhos lícitos da Odebrecht eu vou contar uma passagem que eu ouvi acontecer uma conversa do senhor Leandro Azevedo com o Luiz Eduardo na minha frente e o Luiz Eduardo brincou com ele e falou poxa esse ano vai ser bom vai dar o bônus bom acho que vai dar uns três milhões ele falou enquanto não chegar em dez não está bom positivo da minha parte era o que eu tinha a lhe perguntar agradeço a gentileza do senador Lazier Martins ter me concedido a oportunidade de ele enqueria e eu repito o agradecimento a vossa senhoria por ter concordado de contribuir com os trabalhos da CPI era isso que eu tinha senhor presidente doutor Duran o senhor já está depondo há uma hora e meia só adendo ao relator só adendo deputado eu acho eu acho que na pergunta que vossa excelência fez é importante tomar conhecimento inclusive porque é um caso conexo a JBS que é do advogado suíço Andréa Próspero esse cidadão esse cidadão repita advogado suíço isso Andréa Próspero Próspero sim ele trabalhou ele trabalhou tanto para a Odebrecht como para a JBS e a especialidade dele era justamente com ocultação de patrimônio com a pólice de seguro e diversos executivos se utilizaram dos trabalhos dele para ocultar os ganhos que o senhor perguntou e a parte além disso é tanto é verdade que recentemente nessa matéria do Panama Papers surgiram o nome de executivos que trabalharam no departamento de operações estruturadas da Odebrecht e no MyNubank que tem patrimônio em trusts com seguradora por trás que não foram revelados pelo menos até na imprensa até onde nós temos conhecimento para o Ministério Público nos acordos deles de delação o senhor poderia relacionar alguns em relação aos quais tem assim pelo menos indicativos de que isso de que essa ocultação de patrimônio após a delação não revelado no momento da delação eu li eu vi eu vi a cópia desses documentos na revista Veja na coluna radar da Veja tinha a cópia da S.P. e dos nomes Olá eu construí delações deles não encontrei a revelação desses trânsitos positivo da minha parte era isso muito obrigado doutor 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 duran nós vamos dar continuidade ao processo de ouvir vossa senhoria a senhora já está algum tempo depondo já está tomando água isso que está bem então vamos dar continuidade por mim tudo bem fique à vontade e vamos dar continuidade agora agora é o senador Lazer Matins que tem a palavra vossa excelência Obrigado senhor presidente dos trabalhos senador Paulo Rocha senhor relator deputado Carlos Marum senhores deputados a minha primeira pergunta ao mesmo tempo e também cumprimento o senhor Rodrigo Duran para satisfazer uma curiosidade e considerando o senhor presidente que o objeto desta comissão parlamentar de inquérito mista o objeto principal é investigar as irregularidades envolvendo a JBS e JF em operações com o BNDES ocorridas entre 2007 e 2016 e secundariamente investigar o acordo de colaboração premiada celebrada entre o Ministério Público e os acionistas da JBS eu gostaria de saber porque só agora na última pergunta formulada pelo deputado Marum é que eu em duas horas de presença aqui e me justifico por não estar aqui desde o início porque estava também participando da reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado afinal em razão do objeto principal da comissão o que o senhor Rodrigo Duran sabe sobre as relações da JBS e o BNDES eu não trabalhei na JBS com a excelência eu comentei aqui o caso que podem ser correlatos e o que me foi perguntado com relação ao senhor Joesley Batista eu eu conheço da escola dos meus filhos bom então vamos entrar naquilo que o senhor sabe eu pergunto o senhor falou que havia uma indústria de delações em Curitiba mas o senhor teria tentado negociar a sua colaboração premiada com o Ministério Público Federal então primeira pergunta o senhor tentou negociar a delação sim e aí o que houve que não deu certo eles queriam criminalizar a minha atividade minha profissão imputar crimes que eu não reconheço e eu não aceitei pois não bem o senhor trabalhou para Odebrecht de 2011 a 2016 portanto cinco anos e pelo que demonstrou ao longo do seu depoimento o senhor conhecia muito bem os bastidores da Odebrecht uma curiosidade o senhor sabia o tempo todo do departamento de operações estruturadas ou estruturais dentro da Odebrecht o senhor sabia o tempo sabia fui contratado eu fui contratado por um diretor do departamento e conheci o departamento e esse departamento em outras palavras era o departamento de caixa 2 ou não não só mas também não só mas também também sim aí eu tenho uma curiosidade o senhor é advogado o senhor sabe que qualquer cidadão comum quando tem conhecimento de um crime de ordem pública ele tem obrigação de comunicar às autoridades ao não comunicar às autoridades o senhor protegia esse departamento ilegal não porque eu só soube de atividades ilegais dele a partir de 2014 quando eu passei a fazer a triagem de informações solicitadas pelo vice-presidente jurídico doutor Maurício Ferro para poder preparar estratégia da defesa até então eu não tinha conhecimento de atividades ilegais dentro do departamento porque isso daí era guardado não era uma informação que era disseminada dentro da empresa e muito menos para uma pessoa como eu que era externo com pouco ano tempo de casa e o senhor entendia que esse departamento tinha defesa sim tinha defesa porque até eu presenciei operações para o agendamento fiscal como a compra da quarto um exemplo era uma operação normal mas sabia também que ela continuava pagando caixa dois nesse momento não depois de 2014 quando os executivos começaram a passar esse tipo de informação sim e eu não poderia revelar a ninguém porque eu era advogado da empresa o senhor fez acusações contra o juiz Sérgio Moro o senhor tem provas daquilo que acusa o juiz eu não acusei o juiz Sérgio Moro de nada não acusou de nada não embora o senhor o senhor é considerado por ele como um foragido mas o senhor não tem nada contra ele excelência meus passaportes estão aqui estou quites com a justiça eu fui eu fui processado um processo de tradição ela foi negada não fui condenado em nada o ministério público brasileiro determinou que o meu como atender que o juiz da audiência nacional de 17 magistrados que remeta as provas o que seja que tenha contra mim a espanha para que eu seja processado aqui nos termos da convenção de palermo dos tratados entre Brasil e espanha que o Brasil é signatário agora porque ele não enviou ou não envia o ministério eu não sei eu sei que o ministério público já deu parecer nesse sentido talvez seja que deva estar encaminhando não tenho nada contra o juiz agora tendo consciência de inocência ele está fazendo ele só está extrapolando um pouco o papel de juiz porque ele está me pré-julgando em público tá certo ele diz que eu estou fazendo manobras de impedimento primeiro eu não vejo como impedimento o caso seria aí a circunstância seria de suspeição entretanto ele não tem mais a judicião eu ganhei a extradição e mais dia ou menos dia se for o caso vou ser processado aqui mas tendo consciência da inocência porque o senhor não se apresenta para fazer a defesa aqui no Brasil porque eu vou me defender na Espanha e eu usei a estratégia da extradição como uma estratégia de defesa contra um pedido de prisão preventiva abusiva e ilegal que mesmo esse pedido de preventiva sendo para fins de extradição ele é mantido até hoje ainda que tenha acabado e arquivado o processo de extradição aqui ao longo do seu depoimento o senhor o senhor desfiou uma enorme lista de pessoas envolvidas da Odebrecht que fizeram delação premiada mas o senhor falou pelo que se tem conhecimento numa indústria de delações quer dizer algumas delações são procedentes pelo que se deduz outras delações são industriais são vamos dizer assim são preparadas veja bem a questão de indústria de delação excelência eu vou falar por mim porque primeiro eu procurei fazer um acordo de delação como até uma estratégia de defesa também para não sofrer um pedido de prisão preventiva abusiva e ilegal não deu certo eu parti para outra estratégia da extradição com relação as pessoas que fizeram a delação premiada eu acho eu entendo que é válido é um instituto de defesa para esse tipo de situação se foi feita com fundamento ou não cabe caso a caso ser analisado o que eu percebi no meu processo é o seguinte era uma ansiedade do Ministério Público obter uma confirmação de fatos alegados por terceiros contra mim contra terceiros que eu confirmasse para que se fechasse casos apenas com delações premiadas sem que fossem os fatos investigados isso é o que eu quero dizer que é uma indústria de delação porque na verdade está se fechando processos penais batendo carimbo sem investigar sem inquérito sem outras investigações que são importantes para o processo penal esse é o sentido da indústria da delação sim com relação com relação a denúncia que recai sobre o senhor ou as denúncias quais ou qual o senhor entende que é improcedente todas o senhor é completamente inocente a primeira já foi rejeitada a primeira foi rejeitada não sei se tem outra o senhor tinha uma relação bem próxima do senhor Marcelo Odebrecht o senhor sabia que ele coordenava um grande esquema de propinas não eu não tenho relação próxima do senhor Marcelo Odebrecht não nunca tive aliás subi com ele o elevador uma vez sobre o senhor Zucoloto que já foi objeto de pergunta do deputado Paulo Pimenta com relação a eventuais provas de que o advogado seria padrinho de casamento de Sérgio Moro e ex-sócio da esposa e pediu dinheiro por fora para cuidar de pessoas que ajudassem o senhor poderia esclarecer melhor isso? eu não sabia que ele é padrinho de casamento do doutor Zucoloto ou vice-versa não sei eu soube pela matéria nunca tive conhecimento de qual a outra pergunta senhor? não eu acho que essa é uma questão que precisa esclarecer bem porque há informações de que o senhor tem uma tem uma uma divergência muito profunda um um sentimento muito grande contra o Sérgio Moro o juiz Sérgio Moro então seria muito bom que se esclarece aqui aqui é oportunidade boa para esclarecer e o senhor está deixando ver agora que o senhor não tem nada contra ele nada eu nunca acusei do doutor Sérgio Moro de nada muito pelo contrário ele que saiu em defesa do doutor Zucoloto mas por uma iniciativa dele própria eu não acusei de nada não tenho nenhuma animosidade com ele não tenho nada eu nunca vi nunca ele pra mim ele me processar ou não ter pedido minha prisão ou não eu como advogado vejo isso com naturalidade como se fosse qualquer juiz a questão com o Zucoloto eu não acusei nada quem saiu em defesa por iniciativa própria do advogado que eu não sabia que era padrinho e tão amigo assim etc foi ele próprio é uma informação que teria sido transcrita por algum órgão de imprensa mas também não se tem confirmação e com relação ao Ministério Público Federal o que o senhor tem contra? Como? Com relação ao Ministério Público Federal o senhor tem queixas contra o Ministério Público o senhor acha que está sendo injustiçado pelo Ministério Público o Ministério Público Federal ele pode me acusar como também em determinados casos poderia ter a obrigação de me defender como de qualquer cidadão acontece o seguinte excelência eles nunca mostraram nenhuma prova contra mim pior eles ocultaram as provas que foram produzidas por exemplo ao longo das investigações na Receita Federal simplesmente eles escamotearam porque se eles trazem isso daí a baila eu não poderia ser processado um dos exemplos do que não foi aliás todas as respostas que eu encaminhei à Receita Federal foram encaminhadas à CPMI e um dos exemplos foi o que causou aí uma certa notoriedade por ter saído na Veja que a resposta que eu encaminhei do meu histórico de advocacia na qual eu esclarecia todos os serviços que eu havia prestado tudo que eu havia recebido todos os meus correspondentes colaboradores empregados e advogados contratados isso daí foi escondido aí ele vem numa busca e apreensão e escreve que eu não trabalhei quando ele fez uma busca e apreensão há mais de um ano no meu escritório e até hoje não abriu o que foi apreendido quem seria esse procurador porque se ele apresentar o que foi apreendido desculpe senhor só para concluir porque se ele apresentar o que foi apreendido ele vai cair no mesmo problema dele apresentar as respostas que eu apresentei à Receita Federal ele não tem objeto não tem justa causa para me acusar quem seria esse procurador não eu não vou não é individualmente porque eu tratei com diversos praticamente eu que eu tive em reuniões com o doutor Marcelo Milha doutor Sérgio Bruno doutor Deltan Delanhol doutor Carlos Fernando Santos Lima doutor Robinson Soubon doutor Júlio Noronha e meus advogados com o doutor Orlando Martelo com o doutor Welter também tive com o doutor Ataídes estou satisfeito senhor presidente estou satisfeito obrigado senador 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 Alazir Martins entendo que o próximo deputado é o deputado José Mentor positivo não estou vendo aqui estou vendo ele eu estou deputado José Mentor palavra é sua quero cumprimentá-lo o relator na presidência Carlos Marum e os demais membros parlamentares deputado Vadim e o deputado Pimenta já caiu nos detalhes dessa indagação quero cumprimentá-lo também doutor Rodrigo algumas poucas questões talvez com um pouquinho enfoque um pouquinho diferente não sei se o senhor tomou conhecimento que Marcelo Debrecht ficou preso um tempo grande sem se recusando a fazer qualquer tipo de delação e depois que ele depois de um certo tempo preso diz que sob muita pressão inclusive do pai aqueceu e fez a delação mas a delação que ele fez não incluiu a senha desse intranet que o senhor se referiu nem do outro sistema dos dois que estavam na Suíça e ele se recusou durante um certo tempo grande a fornecer essa senha dizendo que ela havia sido extraviada o senhor tem conhecimento disso? pela imprensa deputado com relação a pressão que o senhor mencionou ele realmente ficou preso por muito tempo sem haver feito o acordo e na verdade você tem razão quando o senhor fala que foi pressionado eu não digo pelo pai mas os executivos principalmente o departamento de operações estruturadas estavam pressionando muito para que fosse feita um acordo porque eles tinham medo da prisão preventiva e eles pressionaram demais a empresa e a empresa acabou cedendo porque se não fizesse eles iriam fazer individualmente e isso daí iria causar um problema um dano na estratégia porque não se poderia controlar essa pressão sobre delação de acusados presos está sendo uma coisa comum aqui na Lava Jato mas isso já estamos acostumados a minha preocupação aqui está com a informação que o senhor trouxe sobre a falsificação de documentos porque não seria esse o tempo necessário suficiente para que os documentos que estavam nessa intranet no outro sistema na Suíça fossem alterados para conveniência de tal ou qual sem dúvida e foram a perícia que eu estou encaminhando a CPMI comprova isso uma outra questão que eu queria indagar do senhor está baseado também naquela declaração que o senhor deu agora há pouco sobre a extradição o senhor obteve a permissão para ficar na Espanha porque tem dupla cidadania e disse que o Ministério Público no Brasil já se manifestou para que fossem remetidos para a Espanha em cumprimento a Convenção de Palermo as acusações que pesam contra o senhor no Brasil e os tratados internacionais que o Brasil é signatário e que mesmo assim não são remetidos tais documentos e o processo não é remetido para a Espanha a minha indagação o senhor orientou o senhor advogado do Brasil teria interesse de provocar essa remessa para a Espanha e veja aqui que eu lhe digo com duplo sentido que lhe permitisse se defender na Espanha e provar sua inocência e o outro lado que não permitisse uma irregularidade como essa onde o juiz deixa de cumprir uma convenção de Palermo e os tratados internacionais isso aqui permitiria talvez uma denúncia no CNJ por que que o juiz não cumpre uma decisão como essa não cumpre uma determinação legal como essa Bom deputado nós sabemos que o juiz Sérgio Moro já tem a tendência de digamos assim num termo popular abraçar competência inclusive do território nacional brasileiro no meu caso especificamente tem a decisão unânime do pleno da audiência nacional de 17 magistrados que negaram a extradição e por conta disso ele perdeu a jurisdição em razão do artigo da convenção de Palermo e dos tratados bilaterais do Brasil e Espanha que tem que remeter o caso as provas o que seja ele pode remeter como pode não remeter eu entendo que ele não remete que esses processos embora o Ministério Público pela Secretaria de Cooperação Internacional já tenha emitido parecer nesse sentido eu entendo que as provas não foram enviadas até agora porque as únicas provas que eles têm são delações premiadas que não tem nenhum tipo de prova que corrobore e mais eles têm conhecimento que aqui na Espanha esse tipo de prova produzida em sede de termos de acordo de relação premiada a câmbio de benefícios não é aceito não é admitido como meio de prova lícito então eu entendo que não é encaminhado por conta disso que eles sabem que isso não é proporcional para me condenar mas o senhor aliás deputado só concluindo aqui na Espanha o senhor deve ter o senhor advogado o senhor deve ter conhecer com certeza teve um juiz o Baltazar Garçom que ele tinha uma linha parecida muito muito midiático e costumava grampear advogado e autoridades etc e ele acabou preso aqui na Espanha delação premiada não é prova aqui também verdade infelizmente o direito brasileiro com certeza vai chegar a hora que vai corrigir isso mas veja o senhor também se referiu que além das delações premiadas houve uma busca e apreensão no seu escritório e onde há material que além de traduzir a realidade dos fatos pode corroborar com as suas afirmações e ser prova a seu favor e isso poderia também ser traduzido numa experiência positiva que podia beneficiá-lo sem dúvida sobre a busca e apreensão no meu escritório eu encaminhei o requerimento à ordem dos advogados à comissão de prerrogatia em São Paulo porque o mandato de busca e apreensão ele não foi restrito a mim e aos clientes eventualmente envolvidos na operação Lava Jato ela foi uma busca que acabou atingindo outros advogados do meu escritório equipamentos como HDs documentos etc que inclusive pertencem a outros clientes que não tem nada a ver ações de divórcio ações de direito civil isso tudo foi levado eu fiz o requerimento à comissão de prerrogativas em São Paulo determinando pedindo que fosse feito acompanhamento e a questão do abuso de autoridade porque o mandato não foi circunscrito como diz o Supremo Tribunal Federal em precedentes anteriores que deveria ser isso colocou em risco a prática da advocacia de outros colegas contratados por mim ou não isso não vem ao caso e de outros clientes que tiveram seu sigilo não protegido essa busca e apreensão já tem mais de um ano que ocorreu até hoje o material que foi apreendido não foi disponibilizado em lugar nenhum e com certeza deputado se for disponibilizado vai comprovar os serviços que eu prestei e que os funcionários e etc que eu já comuniquei à Receita Federal dentro do que foi autorizado pelo presidente da OAB doutor Márcio José da Costa então veja por que que eu estou me referindo a esse aspecto que tem um tom legal que o seu advogado com certeza trata com toda a competência aqui no Brasil mas há um outro que nós vamos deixando passar relator Marum vamos deixando passar e esse caso na investigação do Lava Jato já tem vários deles se nós for começar a lembrar que houve um grampo de um preso na cela eu não sei como é que se nós for me lembrar que obtiveram o sigilo do Blackberry deputado lembra-se de Vadim Marum respeitando um tratado internacional e vai passando aí tem a condução coercitiva e vai passando e aqui nós temos mais um caso que eu acho que nós nós podemos talvez não deixar passar quer dizer escute aqui o senhor com um diatramente interessado vai mandar para a Espanha ou não por que que não manda CNJ por que que acha dessa maneira como é que pode acontecer desse jeito eu estou falando não é de um caso eu estou falando de vários casos da mesma maneira como eu digo aqui o senhor se referiu a ameaça dos procuradores o senhor solto imagina o que eles não fazem com quem está preso para obter a delação são coisas que vão acumulando vão acumulando e nós aqui vamos deixar passar vamos deixar passar vamos deixar passar que é uma coisa que a gente vai vai ficando comum vai virando comum uma coisa natural acontece acontece nós temos que nos insurgir contra isso porque isso não é comum isso não é o direito essa não é daqui a pouco vira uma investigação estruturada veja só um outro detalhe que o senhor comentou que eu acho que também era uma coisa que talvez pudéssemos explorar talvez o senhor possa fazê-lo se eu entendi bem o doutor Zucoloto era seu correspondente antes de tudo isso acontecer sim então o senhor tinha uma relação profissional do seu escritório com o dele em outros casos sim de naturezas diferentes trabalhista criminal sei lá como fosse trabalhista e fiscal não seria difícil apesar de terem subtraído os subestabelecimentos através das publicações das correspondências comprovar a relação de dois escritores que é comum em qualquer situação o senhor também com essa prova poderia seria fácil comprovar a relação de dois escritórios com toda a facilidade anterior ao fato ocorrido sim existem e-mails que foram trocados pagamentos etc e uma relação normal e legal entre dois escritórios correspondentes no caso eu não era correspondente dele ele era nosso é o que chama atenção do subestabelecimento excelência é que eu não vou discutir se ele havia autorizado ou não porque eu tenho um e-mail que demonstra que ele autorizou e me enviou a lista de advogados para eu colocar no subestabelecimento o que chama atenção ele poderia ser desentranhado ele poderia ter autorizado e depois ser arrependido e dito ao carturário olha não quero mas ele teria que renunciar à procuração ele teria que renunciar ao subestabelecimento e pedir o desentranhamento exato não é só desentranha aqui porque eu quero não é assim ele tem que renunciar ao subestabelecimento e pedir o desentranhamento e como ele havia me autorizado formalmente a subestabelecer ele também teria ele teria que partir dele me comunicar que ele não autorizava mais isso não aconteceu e mais do que isso o juízo que desentranhou teria que dar um despacho desentranhando não há despacho não há desunicação mas veja veja isso aqui tudo que eu estou lhe falando eu estou pegando vários aspectos esse aqui é mais um dos aspectos porque a opinião pública acha como está dando certo está pegando bandido está pegando pode fazer tudo faça qualquer coisa pode fazer o que quiser não pode fazer o que quiser tem lei estabelecendo o devido processo legal o direito de defesa e assim por diante não pode fazer isso então o senhor pode ter como demonstrar cada uma dessas coisas com muita veemência sim tranquilamente isso daí isso daí poderia ter causado um dano irreparável se passa um prazo se se perde um prazo se não se acompanha o processo isso é um problema ético também porque se ele não autorizou como ele havia autorizado por e-mail se ele desautorizou ele deveria comunicar isso nunca aconteceu o senhor disse que que tinha documentos que foram escondidos o senhor tem quais são esses documentos o senhor poderia relatar pra nós quais são eles sim são as respostas as fiscalizações da Receita Federal que ocorreram no meu escritório nas minhas empresas e pessoa física eu encaminhei parte delas que eu acho que as mais relevantes pra CPMI porque as partes que eu encaminhei esclarecem todas as acusações que fizeram contra mim se eles não tivessem escondido isso eles não teriam justa causa pra me acusar primeiro segundo existiria no caso da advocacia a questão de suspensão ou impedimento que eu nunca aleguei também é uma questão preliminar que eu não sei se seria o caso essa é mais uma questão que nós temos que discutir quem é melhor investigar a gente qualquer que seja acusado o promotor que acusa ou o advogado que defende porque um vai subtrair aquilo que prejudica outro vai subtrair aquilo que ajuda mas me diga uma coisa o senhor falou há poucos instantes eu não entendi direito a situação que o doutor Marcelo Miller apresentou uma relação de políticos que poderiam ser delatados o senhor podia esclarecer melhor essa situação? não ele não apresentou o papel ele não apresentou o papel ele primeira atitude dele que me chamou atenção foi o seguinte eu por uma lealdade que estava vamos dizer colaborando em contato com o ministério público e de boa fé eu fui convocado para uma reunião na Odebrecht com os advogados com o doutor Maurício Ferro doutor Adriano Maia doutor Marcos Simões doutor não me lembro qual era o outro advogado e quando eu comuniquei isso o procurador na época Marcelo Miller ele sugeriu então vai lá e grava eu falei mas como que eu vou fazer isso doutor vou numa reunião de advogados vou gravar a reunião de advogados nesse momento o procurador Sérgio Bruno ele falou não então vai lá escuta e vem aqui contar pra nós aí deputado o que aconteceu foi o seguinte o Adriano Maia quando fez o acordo o doutor Maurício Ferro quando fizeram o acordo com a procuradoria me colocaram numa situação de que eu estava fazendo jogo duplo e inviabilizaram mais do que isso nos outros países eles chegavam pros políticos por exemplo no Panamá e diziam que eu estava nos Estados Unidos ao invés de falar que eles estavam delatando os políticos eles me colocavam nos outros países que eu estava nos Estados Unidos delatando presidente da República do Panamá pra me colocar numa situação que eu tenho que responder rogatório até hoje e não tem problema em responder rogatório eu atendi diversos atendi mais de sete países vou atender a Venezuela dia 12 entretanto isso que eles fizeram eu passei a ser ameaçado de vida por eu não sei nem por onde vinha porque todos esses países achavam que eu estava nos Estados Unidos delatando esses políticos essas pessoas de outros países essa foi a estratégia que eles usaram contra mim eu digo mas o doutor só eu não respondi a sua pergunta ele não me deu uma lista por escrito ele começava a falar nomes de parlamentares de políticos e de diretores de empresas estatais e outros mas que o procurador geral tem interesse em vez de delatado é isso? o Marcelo Miller não sei se o Marcelo Miller colocou o procurador geral não sei mas veio do Marcelo Miller uma última questão que eu queria lhe dizer com essas manipulações no intranet no outro sistema e com o controle através de pseudônimos de valores e com os desvios que os postos executivos faziam e com a destinação ora contribuições legais ora doações legais ora caixa 2 caixa 3 a gama de opções aquilo ali podia fazer qualquer coisa pode fazer tudo ali pode ser pode ser reforma em fazenda em sítio pode ser doação para cá para lá pode fazer o que quiser sim até o pagamento dos bônus dos próprios executivos tá bem estou satisfeito nada as inscrições eu passo a palavra aos dois relatores se ainda querem é se ainda querem fazer alguma questionamento de esclarecimento passa pode ser antes o Paulo Pimenta deputado Paulo Pimenta como autor ainda oi pode ser antes eu faço eu faço eu faço eu vou arrematar senhor presidente senhor relator as minhas indagações ao doutor Takla Duran vou voltar ao assunto maior para que mais com a intenção de as pessoas que estão nos vendo e ouvindo terem clara porque nem todas são advogadas nem todas dominam essas noções então para que fique muito claro doutor Takla Duran o senhor pode facilmente explicar até porque o senhor também é advogado o MyWebDay pelo que o senhor informou é um programa onde a empresa Odebrecht lançava toda a sua contabilidade todas as anotações de entradas e saídas de dinheiro operações legais ou ilegais estava tudo ali é isso correto correto está sem som presidente um momentinho foi fala vê se agora correto ok era isso e sim é aquilo que no 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 jargão forense nós chamamos de de é um documento unilateral só a Odebrecht organiza esse programa perfeito sim e deputado ele foi o que eu tive conhecimento é que na ocasião do desmonte do departamento de operações estruturadas foi coordenado pelo doutor Maurício Ferro diga-se de passagem ele não faz parte de 77 delatores nesse desmonte o sistema MyWebDay até onde eu tenho conhecimento foi deletado por um técnico da Odebrecht de nome Sebastião perfeito mas ao que parece pelo que nós somos informados o senhor confirmou isso é elementos constantes dessa planilha desse MyWebDay eles são utilizados para corroborarem corroborarem ou seja confirmarem delações premiadas certo? parece que sim foi o que eu ouvi eu não tenho acesso a nenhum processo mas pelas matérias da imprensa sim então é como se numa digamos ação trabalhista o empregador detentor de todas as provas alega uma justa causa do empregado baseado naquelas provas que ele detém e a qual as quais a defesa do autor da reclamação trabalhista não tem acesso ou numa ação de divórcio litigiosa uma ação separação litigiosa entre marido e mulher só o marido dispusesse de determinados documentos que comprovariam adultério ou vice-versa não sendo dada a outra parte a chance de examinar aqueles documentos que servem de prova contra si é isso perfeito correto muito bem muito bem então é só basta o cidadão comum se colocar nessa situação se estiver em litígio é isso em que só uma das partes tem detentora da prova não tem a contraprova é como no meu caso da UTC o cidadão afirma que eu fui na garagem diz que na garagem do prédio dele o prédio dele não tem registro nem vídeo também ele não apresenta e-mail marcando encontro registro telefônico marcando encontro nada não se investiga vem e me acusa se eles mandarem isso aqui para a Espanha pode até ser acusado vamos dizer que mas não não prospere a gente poderia até apelidar o maior update manual da propina é que deputado não era só propina ali havia essas situações de caixa 2 da empresa para pagamento de bônus por exemplo a compra da 4 a petroquímica que era um negócio embora seja não é propina seja caixa 2 mas não é propina entendi e até operações supostamente legais todas as operações de planejamento fiscal que vamos dizer derivassem economia fiscal para o grupo e outras em que vamos dizer estrategicamente não era conveniente que o nome do grupo aparecesse não somente em relação a questão de propina eram tratados ali mas operações que nem por isso tinham ilegalidade criminal entendi o senhor mostrou que toda a sua trajetória na UTC na Odebrecht o senhor lidou com altos executivos o senhor exercia funções de relevância nessas empresas então isso lhe deu uma condição de ter um conhecimento mais extenso acerca de uma série de questões até mesmo que não digam respeito diretamente a tais empresas que uma coisa que nos chama atenção em todas essas denúncias de corrupção processos de corrupção a gente não vê um banco citado não vê não vemos menção ao sistema financeiro relacionada a essas graves denúncias que de fato devem ser apuradas isso não lhe chama atenção não ou o sistema financeiro ele é o sistema bancário ele é adredemente ou seja propositalmente retirado não interessa a determinada esfera de investigação investigar por exemplo o sistema financeiro é mais ou menos isso ou temos que reconhecer que o sistema financeiro o sistema bancário os bancos são impolutos lá não existem corruptores lá não existem corrompidos deputado o senhor diz de bancos brasileiros ou bancos estrangeiros bancos estrangeiros bancos brasileiros sobretudo bancos brasileiros bancos estrangeiros foram diversos aí no caso da Odebrecht envolvidos teve a banca privada de Andorra a qual sofreu intervenção do governo ter o próprio minor bank antigo aqui também isso é importante se alientar deputado a delação dos acionistas do banco Vinícius Borim Luiz França e Marco Bilinski ela é de junho do ano passado o banco MyNobank só sofreu intervenção do governo de Antígua em fevereiro desse ano ou seja entre a delação e a data da intervenção passaram-se oito meses na delação deles o senhor vai poder verificar que eles tinham permissão do Ministério Público Federal para viajar seis vezes ao ano se não me engano pagaram uma multa irrisória são três banqueiros que lavaram mais de três bilhões de dólares e cada um pagou um milhão de reais de multa não usaram tornozeleira podiam viajar para Antígua seis vezes ao ano porque difícil também seria difícil acreditar que o Ministério Público Federal permitisse que eles continuassem trabalhando no banco em São Paulo que é de antiga sem autorização do Banco Central enfim nesses oito meses nesses oito meses a documentação do banco sistema ninguém sabe o que aconteceu uma coisa a gente tem certeza quem tinha dinheiro naquele banco depois da delação deles não foi lá pegar né bom ver se os banqueiros tem um tratamento a parte mas pelo que o senhor está relatando então só os bancos estrangeiros praticam desonestidade né os bancos brasileiros são impolutos porque a gente não vê a menção um banco brasileiro nessas eu não sei porque lá nesse trabalho que eu fiz não havia envolvimento de banco brasileiro só banco estrangeiro mas eu acho que mas eu não tenho informação para lhe falar de bancos brasileiros me diga uma coisa doutor tacla duran os procuradores da chamada operação lava jato da força tarefa da lava jato sabiam que o senhor estava em negociações com procuradores norte-americanos sabiam e enfim como é que se deu isso sabiam não os meus advogados no Brasil comunicaram eles e também eu tive a confirmação dos procuradores americanos que eles também iriam comunicar as tratativas que estávamos tendo nos Estados Unidos por uma questão de eles queriam fazer essa comunicação e eu me perguntaram se eu tinha alguma coisa contra e eu não fui contra em cima dos procuradores aqui reagiram como a isso eles tentaram atrapalhar de todas as maneiras que o meu acordo nos Estados Unidos desse certo ué mas aqui o senhor atribui isso por que porque eles eu não sei exatamente por que mas eles não queriam que eu chegasse a um acordo e sempre sempre criaram obstáculos para isso foi proposto a eles para fazer um acordo conjunto no meu caso Brasil e Estados Unidos e e na verdade eles foram convidados a reunião e não foram eu entendo que aí tem a questão também como eu coloquei antes ao deputado mentor foi 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 criada uma situação entre a Odebrecht e o Ministério Público eu não sei com qual interesse exatamente mas de colocar que eu estava fazendo jogo duplo entre a empresa e o Ministério Público eu nunca depois dessa reunião que o Marcelo Milha pediu que eu gravasse na Odebrecht com os advogados eu nunca mais voltei a Odebrecht é importante que Vossa Excelência tenha conhecimento que quando eu cheguei na reunião era uma sala inclusive de reunião que eu nunca tinha estado e tinha um microfone que saía do teto e vinha perto da mesa para videoconferência e eu ainda brinquei com o advogado o doutor Adriano Maia porque o doutor Maurício Ferra ainda não tinha chegado à reunião eu brinquei você vai gravar aqui a nossa reunião e ele falou não, não você quer mudar de sala eu falei não, não precisa não é o caso mas aí eu comentei eu falei mas tem um procurador lá o doutor Marcelo Milha ele pediu para gravar a nossa reunião e o doutor Adriano Maia respondeu não, fica tranquilo que esse é nosso doutor Tacla Duran parece isso teria sido noticiado também se não me engano na revista Veja o senhor a sua declaração de renda do seu escritório da sua pessoa jurídica nela constava o nome os nomes do doutor Carlos do Coloto e de sua sócia doutora Rosângela esposa do juiz Sérgio Moro parece que essa documentação não foi aproveitada pela força tarefa o senhor sabe atribuir por quê? o senhor sabe dizer por quê? eu atribuo eu atribuo porque se eles utilizassem esses esclarecimentos com documentos que foram encaminhados à Receita Federal ia faltar justa causa para ele acusar mas por que faltaria justa causa para acusá-lo? porque ali eles acusam o que eu recebi sem trabalhar e nesses esclarecimentos está comprovado que eu tinha trabalho realizado e que eu trabalhei tinha nesses esclarecimentos a origem e destino dos recursos que eu recebi também tinha uma outra acusação que eles fazem que eu não tinha empregado etc eu encaminhei nessa mesma resposta essa que o senhor se refere uma lista de inúmeros nomes de escritórios de empregados funcionários advogados correspondentes colaboradores estagiários motorista recepcionista tudo então essa acusação de que eu não tinha também empregados para trabalhar embora a advocacia seja um trabalho e o senhor conhece bem de matéria intelectual eu não preciso ter 10 empregados para falar que eu vou cobrar caro ou barato eu cobro quanto eu acho que vale o meu trabalho e o meu risco veja bem onde eu estou mas sim mas então é possível então que eles não tenham aproveitado essa documentação de sua declaração de poder se interessa a qualquer investigação é pelo fato de constar o nome da doutora Rosângela Moro seria por isso isso pode ser isso pode ser porque bom eles tinham conhecimento dessa documentação dois anos antes coisa assim dois anos e meio atrás isso nunca foi mencionado em nada nenhum no meu processo de tradição que eu recebi aqui de documento isso não foi utilizado existe um relatório da Receita Federal que diz que eu saquei 435 mil de todo esse volume em 10 anos que é muito menos do que estão acusando que eu saquei e paguei não comprovam aonde eu tirei o dinheiro para devolver para o TC ou para qualquer um que seja e esconderam isso eu posso entender que seja ou para não perder a competência do juiz da 13ª vara seja por suspensão ou impedimento ou realmente porque iam perder a justa causa de me acusar então eles a princípio nós podemos podemos fazer relação de que ainda que com prejuízo do direito à defesa no seu caso o importante é que o importante é que a acusação tenha suporte que a acusação é prossiga perfeito exato e outra coisa doutor Tacla Durand eu tenho lido nos jornais que por duas vezes pelo menos duas vezes a defesa do ex-presidente Lula tentou arrolá-lo como testemunha de defesa nos processos envolvendo o ex-presidente e por duas vezes não sei se o número exato é esse mas pelo menos por duas vezes pelo que diz o noticiário houve indeferimento o que aliás quem advoga sabe que o juiz toma muito cuidado antes de indeferir uma prova ou indeferir uma testemunha sobretudo quando é testemunha de defesa mas parece na Lava Jato isso é muito comum já que a defesa nesse processo ela não é a voz da defesa não se faz ouvir não e o senhor sabe atribuir por quê porque o senhor não pode ser arrolado como testemunha de defesa nesse processo há alguma coisa que o senhor sabe que poderia ajudar o ex-presidente Lula e o doutor Sérgio Moro e os procuradores não querem ouvir não não tenho ideia disso eu soube que foi indeferido pela imprensa soube do pedido dos dois pedidos e dos dois indeferimentos pela imprensa o mais recente numa das notícias eu li que foi indeferido porque o juízo da 13ª vara não tem conhecimento do meu endereço veja bem deputado eu respondi a um processo de extradição na mais alta corte da Espanha formulado pelo Brasil é evidente que o meu endereço é de conhecimento da justiça espanhola e da justiça brasileira aliás a minha residência aqui na Espanha é a mesma há mais de 20 anos aqui foi a casa do meu pai da minha mãe do meu avô então essa desculpa de quem não tem o endereço é uma grande bobagem é de conhecimento das autoridades eu estou à disposição para testemunhar para quem quer que seja se for necessário vou atender a um pedido como testemunha de um ex-ministro do Equador na próxima semana lá o juiz não rejeitou lá o juiz não rejeitou o senhor como testemunha não ele encaminhou para cá e ele vai mudar as perguntas não é por videoconferência ele vai encaminhar um rol de perguntas e assim eu tenho um endereço aqui está no meu documento de identidade porque no documento de identidade espanhol tem um endereço então eu fui detido eu fui preso meu documento de identidade está nos autos do processo de tradição então é de conhecimento o meu endereço das autoridades de todos os países eu atendi a sete países então eu só queria deixar claro e outra coisa além do meu endereço ser antigo como eu estou colocando eu trabalho tenho uma vida normal aqui na Espanha eu trabalho eu reorganizei minha vida toda aqui por conta do que aconteceu então não tem nenhum problema em receber em atender como testemunha em qualquer processo que seja então a última o último o motivo o último alegado nesse novo indeferimento o juízo da 13ª vara não sabia seu endereço perfeito eu li no estado de São Paulo se não me engano é é de fato algo estarecedor por último doutor Tacla Duran nas suas quando o senhor teve contato com os procuradores enfim desde que o senhor foi delatado e o senhor foi receber ameaças ou ao senhor ou a sua família para que deixasse de fazer ou fizesse alguma coisa para que ficasse calado para que delatasse enfim houve alguma tentativa de coação sobre o senhor usando inclusive seus familiares não o que ocorreu deputado foi recentemente o advogado de Andorra do Marcelo de Brecht que se chama Javier Jordana ele procurou o meu advogado aqui em Madrid e inclusive encaminhou e-mail querendo marcando de poder encontrar e falar ele queria trazer a mensagem de que eu deveria ficar calado porque se eu não ficasse calado eu não iria mais poder advogar eu teria que mudar de profissão e essa foi recentemente não tem muito tempo tem um e-mail ele falou com o meu advogado isso conversa de advogado mas com certeza não é do próprio advogado ele recebeu essa incumbência aqui no Brasil o senhor não recebeu nenhum tipo de aviso desse tipo não não só desse advogado do Marcelo e Andorra tá bom o senhor eu estou satisfeito mas antes passar a palavra o senhor passar a palavra que é o próximo escrito que é o deputado Paulo Pimenta eu gostaria assim como fiz ontem e não vou nunca deixar essas coisas passarem em branco enquanto eu tiver tribuna parlamentar eu fui eleito legitimamente pelo povo pra representá-lo aqui dentro e não deixarei passar em branco qualquer tipo de tentativa de intimidação ou de ameaça a mim ou a outro colega né ontem eu no depoimento do ex-procurador Marcelo Miller recebi uma mensagem de twitter aliás essas pessoas do ministério público adoram twitter facebook né passam o dia fazendo isso de uma procuradora de nome Mônica Shecker a quem não conheço dizendo que eu havia afirmado e defendido no depoimento de ontem que os procuradores da república não tivessem independência funcional eu disse que isso era mentira e achamei de covarde então estou reiterando aqui né eu jamais defendi isso jamais defenderia o que eu disse é que os procuradores tem uma autonomia excessiva a ponto de não prestarem contas ao procurador geral e diversos procuradores sempre foi um dilema dentro do ministério público né sempre foi até onde o procurador singular tem é uma opinião de natureza jurídica que foi distorcida quem distorce a afirmação de alguém está mentindo e covarde não só e isso é uma covardia tentar me jogar contra a sociedade né me jogar contra a opinião pública me jogar contra o ministério público etc etc então reitero aqui o que eu disse ontem e hoje e agora a associação nacional dos procuradores da república também no twitter né são twitteros e me foi enviada pela própria doutora Mônica Shecker né que agora parece estar obcecada né o termo é esse né ela me marcou é a associação nacional do ministério público a falta do que fazer solidarizou-se com o senhor eu quero dizer o seguinte se a tentativa é me intimidar por conta do que está acontecendo aqui isso é inútil não vão me intimidar segundo eu só vou emprestar credibilidade a associação nacional dos procuradores da república é quando eles publicamente né defenderem que procuradores juízes etc não recebam acima do teto aí eu vou do teto constitucional eu vou dar credibilidade a eles quando disserem que combatem a corrupção e dizer que a minha fala ontem é foi desconexa eu quero dizer que desconectada da democracia desconectada do estado democrático de direito desconectada dos preceitos constitucionais sobretudo aquilo que diz respeito a direitos e garantias fundamentais é a associação nacional dos procuradores da república então eu quero aqui dizer que esse tipo de mensagenzinha de twitter isso não vai nos intimidar né e mais se são tão corajosos não entendo porque o senhor marcelo pelela não veio aqui depor teve que se esconder debaixo da toga de ministro supremo tribunal federal para não se apresentar aqui para depor né e quero e também quero espero que um dia a associação nacional dos procuradores da república né defenda a necessidade de uma lei de abuso de autoridade que contém os abusos que esses procuradores diuturnamente praticam né aqui no Brasil né então é essa mensagem né e eu faço aqui da tribuna parlamentar né e tenho esse direito assegurado aqui porque fui eleito se esses procuradores querem ser querem ser nossos colegas querem ser parlamentares venham pra cá né mas parem de ficar utilizando as suas prerrogativas de cargo tentando intimidar a parlamentar a mim não intimido senhor deputado é sua excelência tem uma atuação muito importante digna até pôr do seu conhecimento da área jurídica a serviço do do seu mandato então fique registrado aí a falar nós nas atas e nas registro do nosso congresso o seu pronunciamento palavras por último para concluir o nosso ouvida o deputado Paulo Pimenta muito obrigado presidente quero antes de de iniciar minha manifestação também aqui prestar minha minha homenagem meu reconhecimento público aqui ao deputado Vadir Damos aliás agora se tornou corriqueiro nós temos sofrido muitas ameaças né agora agora começamos a ser ameaçados pelo ministério público mas nós já temos dito isso em outras oportunidades bater na porta errada deputado Vadir né porque esses dias o doutor Carlos Fernando botou uma mensagem também no facebook deputado Paulo Pimenta 2018 vem aí né não sei se me avisando que vai ser candidato ou tentando me ameaçar mas é um negócio sui generis nós estamos aqui trabalhando e os procuradores ficam nos dialogando conosco pelo facebook pelo twitter durante as audiências né e convidados para comparecer aqui por esta comissão que o subrelator é o deputado Vadir nós convidamos o doutor Sérgio Moro e convidamos o doutor Dalanhol para vir aqui representantes dessas pessoas que nos atacam que fugiram né aguiaram como se diz numa linguagem popular né vazaram né então está mantido o convite ainda doutor Sérgio Moro doutor Carlos Fernando né doutor Pelela que até foi buscar uma ordem no STF né para para não vir doutor os convites foram aprovados para que possam vir aqui sustentar isso que dizem né então fica aqui Vadir minha minha solidariedade aliás eu falei convite a próxima sessão que está prevista doutor Janot dia 6 tem um convite é o doutor Rodrigo Janot no dia 6 né o doutor Sérgio Moro também foi convidado para vir aqui né numa audiência pública e e doutor Miller onde trouxe muitas informações para nós aliás doutor Rodrigo Tacla Duran o senhor relatou que o Miller teria pedido para o senhor que gravasse advogados o Marcelo Miller tem o histórico de suspeitas de pedir que as pessoas gravem outros Sérgio Machado Delcídio Filho do Cerveró só gostaria se a metia mais alguém nesse momento para que nós pudéssemos ter testemunhas desse episódio onde ele pediu que o senhor gravasse advogados da Odebrecht os outros procuradores eu me lembro do doutor Sérgio Bruno que foi contra doutor Sérgio Bruno foi contra o pedido do Miller do Miller né ele pediu mas ele pediu para eu ir na reunião e voltar e contar como foi vamos reiterar que o senhor está à disposição então para prestar depoimentos caso a justiça brasileira acolha o pedido da defesa para que o senhor possa ser ouvido sobre essas informações que o senhor tem e que são extremamente relevantes de sua parte o senhor está à disposição da justiça brasileira para colaborar é isso? como testemunha como testemunha o senhor trouxe aqui informações muito relevantes sobre o sistema Drauzios né e também sobre o My Update qual é o grau de de veracidade que pode ter uma planilha extraída do Drauzios e do My Update sem que os acusados possam ter acesso aos sistemas originais o senhor acha que essas planilhas assim como os extratos do Main Bank tem algum nível de credibilidade? para eu para que eu pudesse fazer as perícias aqui na Espanha eu fui obrigado a dar os arquivos originais eletrônicos eu não vejo que seja possível se fazer uma perícia íntegra sem os arquivos originais no caso arquivos eletrônicos para o senhor poder fazer a perícia das planilhas que o senhor apresenta na sua manifestação os peritos espanhóis exigiram do senhor os arquivos eletrônicos é isso? sim dos padrões no caso dos padrões originais dos extratos sim no caso das fotos do caso do Dr. Zucoloto idem agora no caso dos extratos havia uns extratos falsos que são objetos dos inquéritos e por exemplo da denúncia do presidente Schaltemey que aí não eram arquivos eletrônicos são arquivos produzidos juntados aos autos que independe de ser eletrônico ou não até porque é visível que são falsificados eu considero muito suspeito o fato desse termo de leniência onde o Ministério Público e a Justiça Federal mais precisamente o Dr. Sérgio Moro aceitaram uma exigência da Odebrecht para não dar acesso a terceiros ao MyUpDay e ao sistema Drauzos isso para mim fica mais suspeito quando eu tive a oportunidade de receber do senhor uma planilha sobre a movimentação de contas da senhora Mônica Moura que era mesmo a planilha utilizada na delação dela e da Odebrecht com a diferença de que a planilha utilizada na delação está tarjada e o senhor tinha a planilha original com todas as contas o que evidencia que foi feito um acordo para que determinadas contas da senhora Mônica Moura fossem protegidas é evidente que isso não permite uma investigação global agora agora a inclusão do nome da Mônica Moura como via feira na planilha chamada italiano poderia ser também uma forma de esconder dos próprios executivos da Odebrecht quem eram pessoas beneficiadas quer dizer porque todo mundo que tinha acesso ao B&D e ao Drauzio sabia todo mundo que estava recebendo propina não seria uma maneira também de esconder dos próprios executivos essas informações não sei dizer deputado porque por exemplo essa questão do acesso ao sistema ao MyWebDay eu não tinha acesso e ao Drauzio que eu tinha acesso o meu acesso também era restrito nem todos os usuários tinham contato com todos os usuários isso aí era autorizado pelo Luiz Eduardo então eu não tinha acesso às pessoas que demandavam esses pagamentos eu nunca e esse Sebastião que o senhor falou que é Sebastião eu não conheço eu sei eu não conheço eu sei que foi ele que eu soube pelo Dr. Maurício Ferro pelo Luiz Eduardo que ele havia manipulado o sistema Sebastião da área de tecnologia da informação ele é delator ele aparece no processo onde é que está esse Sebastião o senhor tem noção? esse poderia nos dar as informações esse que manipulou o sistema segundo o Ferro ele é do departamento de TI da Odebrecht me comentaram que foi ele que deletou manipulou enfim não sei bem o que fez mas antes de desconectar ele foi o último a cessar esse Sebastião teria sido o último a cessar o senhor sabe eu não vi nenhum Sebastião o Sebastião não apareceu então temos que achar o Sebastião o senhor sabe qual eram os bancos brasileiros que o Odebrecht operava? porque esse dinheiro todo movimentado para entrar no Brasil não teria que ter também a participação de bancos brasileiros? não tenho conhecimento de bancos brasileiros envolvidos tem alguma participação do Youssef nesse processo da Odebrecht? o senhor saiba? na defesa verificando informações para a defesa com Luiz Eduardo ele ficou ele ficou muito irritado que ele tomou conhecimento que outros executivos da área de óleo e gás haviam se haviam tido relacionamentos com o senhor Alberto e o Sef isso foi feito a revelia do Luiz Eduardo do departamento de operações estruturadas e ele entendia que por essa razão que havia colocado em risco toda toda a empresa nessa investigação alguns executivos estavam operando no paralelo com o Youssef César Rocha é delator como? qual? o César Rocha César Rocha Youssef é uma espécie de delator de estimação do 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 Sérgio Moro né é eu 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 recebi uma informação de que o senhor Alberto Youssef teria uma parceria uma sociedade com um indivíduo chamado Saúl Sabá que por sua vez é o proprietário de um banco chamado Banco Máxima no Rio de Janeiro e Saúl Sabá é uma figura carimbada da época da privatização da CSN da Vale do Rio Doce e que parte desse dinheiro poderia ser movimentado por via desse banco chamado Banco Máxima o senhor já ouviu falar nisso? qual os recursos deputado movimentados do Youssef desse banco Banco Máxima poderia ter sido utilizado também para movimentar dinheiro desse esquema? não tenho conhecimento dessa relação de Youssef e Máxima eu recebi uma informação de que esse caminho todo percorrido por esses dinheiros do Banco Máxima teria sido utilizado também pelo senhor Ricardo Teixeira da CBF e que poderia ser através desse banco que tenha sido feito o pagamento das propinas da Rede Globo para aquisição de direitos televisivos junto a FIFA e que de alguma forma esses dinheiros poderiam se misturar e inclusive procurando bem vão achar offshores na Holanda aonde esses dinheiros todos se misturam o senhor tem alguma informação a respeito disso? não não tenho deputado em relação ao Banco Máxima eu sei do senhor Saúl ser proprietário acionista não sei bem mas nada mais além disso bom então essa investigação é uma investigação que nós vamos ter que ainda avançar nela né Banco Máxima Saúl Sabá Youssef Globo CBF Ricardo Teixeira né uma uma última questão aqui senhor presidente o senhor sabe dizer se a o My Eb Bank nas antiguas tem alguma relação com o My Eb Bank da Áustria? Sim o My No Bank Áustria era detentor da licença do My No Bank antiga ele vendeu 50% para os seis acionistas da Odebrecht aí o Marco Bilinski Luiz França Vinícius Borinho Olívio Rodrigues e Fernando Migliatti e Luiz Eduardo Soares os outros 50% permanecem creio que até hoje em poder do My No Bank Áustria eles eram sócios inclusive o senhor sabe me informar se a pessoa que operava o sistema do My Eb Bank antiga é a mesma que operava o sistema no My Eb Bank na Áustria e pode ser um sistema chamado DRAW System não sei porque o que eu tenho conhecimento é que em determinado momento o My No Bank Antigo usava o Swift do My No Bank Áustria para operar depois parece que eu não me recordo quando ele passou a ter o próprio Swift e bom e nesse tempo todo a conta a conta do My No Bank Antigo era dentro operacional que eu entendia era dentro do My No Bank Áustria o senhor sabe por que todas as transferências internacionais do Debrecht via Meio Banco Antigo eram caminhadas para uma senhora chamada Astrid Maorik do Meio Banco Áustria as operações internacionais do Meio Banco Antigo elas poderiam ser feitas diretamente sem intermediárias ou elas teriam que ser via Áustria o senhor sabe como é que funcionava as operações internacionais não alguma coisa eu creio que passava pela Áustria em razão da conta do banco operacional ser dentro do MynoBank Áustria eles dependiam disso e o banco era acionista a Odebrecht utilizava offshores uma relação conhecida de mais de 50 empresas o senhor conhecia essas offshores que a Odebrecht operava eu conheci quando estava fazendo a triagem a maioria delas conheci depois quando estava fazendo a triagem das informações para a estratégia de defesa passar informações para o doutor Maurício Ferro o senhor sabe quem é uma empresa chamada Vision Assessoria Contábil no Brasil sabe que presença essa empresa seria responsável pela contabilidade específica montada para a delação premiada da Odebrecht uma empresa chamada Vision Assessoria Contábil mas isso para a documentação que foi apresentada no acordo perfeitamente ou durante o trabalho não essa 50 offshores da Odebrecht elas tinham no Brasil a contabilidade organizada pela Vision Assessoria Contábil a Vision Assessoria Contábil foi quem montou o processo de delação da parte das planilhas e da parte da contabilidade o senhor tem conhecimento disso? Não o que eu tenho esse nome Vision eu nunca ouvi dizer Vision se é uma empresa que foi contratada para preparar essa documentação e essas informações para o acordo de leniência acordo de colaboração de fato eu não conheci e pelo nome eu não me recordo o que havia sim era a contabilidade dessas offshores foram feitas e eram administradas pelo Vinícius Borim que é do Milobank antigo ele que cuidava da contabilidade das offshores da Odebrecht ele tinha um contador amigo dele que chamava Hermelim eles que faziam a contabilidade de todos a Milobank Áustria tem sido denunciada por um conjunto de escândalos internacionais que revelam conexões com mafiosos da Ucrânia na Rússia o senhor tem notícia de alguma relação da Odebrecht ou desse esquema do Meieb Bank envolvendo a Ucrânia e a Rússia? Não o Milobank Áustria teve um escândalo não me lembro em que ano mas já alguns anos o presidente do banco se não me engano chegou a ser preso por conta disso mas isso daí foi antes de eu trabalhar pela Odebrecht sobre a possibilidade da Odebrecht adquirir um banco russo chamado Troika de Bank sabe se essa operação se efetivou? Não não soube nem do interesse e acho que também não se efetivou o senhor André é próspero conhecido profissional que atua na Suíça e na Itália com a especialidade de recubertar patrimônios de empresas preparando nesse processo de delações mecanismos de esconder patrimônios para facilitar a negociação com o Ministério Público o senhor sabe se o senhor André Próspero participou da preparação do processo pré-acordo de delação da Odebrecht e da JBS para que pudessem do ponto de vista contábil esconder acobertar patrimônio dessas empresas e pessoas o senhor já ouviu falar do senhor André Próspero Bom deputado o André Próspero é um advogado institucional o senhor conhece ele como eu já disse conheço ele trabalhou para a Odebrecht como advogado das offshores Smith Nash que foi a que pagou o Paulo Roberto Costa e também ele trabalhou como advogado da outra offshore da Odebrecht North Bay que é uma offshore que trabalhou com operou acho que patrimônio do doutor Emílio não me lembro bem e o senhor conhece o senhor conhece só só para concluir do André Próspero ele 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 trabalhou sim no caso não sei se preparatório da delação mas pré-delação na defesa dessas duas empresas na Suíça JBS e ele também trabalhou também trabalhou para JBS ele já trabalhava para JBS ele havia comentado comigo nós fomos interlocutores de muitas informações da defesa ele me comentou que foi advogado da JBS se ele trabalhou no acordo da JBS eu não sei mas algo que saiu em público foi que houve uma alteração de controle acionário de uma offshore da JBS que é a Blessed e quem poderia fazer essa troca de controle era o André Próspero porque ele era o procurador presidente enfim dessa offshore da JBS e o senhor conhece uma pessoa chamada José Amaro Espínola Miranda sabe quem é sim eu conheci eu estive com ele uma vez quem é o senhor José Amaro Espínola Miranda ele é advogado e ele participa junto com o André Apóspero nesse processo de lavagem de dinheiro escultação de patrimônio sabe ele está envolvido nessas investigações não tenho conhecimento ele com o André Apóspero que eu tenha conhecimento não uma última questão que me chamou atenção José Amaro Espínola que indicou o meu advogado em Andorra que foi contratado pelo Odebrecht que depois eu dispensei como é que é José Amaro Espínola indicou um advogado para o senhor sim o meu advogado o meu primeiro advogado porque veja bem quem era investigado em Andorra até pouco tempo atrás era somente eu e o Marcelo Odebrecht então entendeu-se estrategicamente que era conveniente contratar um advogado só para mim quem? quem entendeu? Odebrecht Odebrecht contratou um advogado para o senhor em Andorra sim por indicação do José Américo e esse advogado ficou comigo até recentemente quando ele veio propor veio com uma proposta para mim antes de uma audiência de querer compor depoimento os interesses da empresa e eu estou num momento da minha defesa porque eu não tenho interesse nenhum convergente com a empresa porque foi tudo que ela fez comigo perfeito uma coisa que para mim não ficou claro os verdadeiros proprietários formais do May & Bank antigo eram os senhores Luiz França Vinícius Borim e Marco Bilinski e Olívio Rodrigues e Olívio Rodrigues que movimentaram uma cifra em torno de 3,3 bilhões de dólares fizeram um acordo paralelo com a Lava Jato em Curitiba homologado pelo doutor Sérgio Moro aonde cada um pagou uma multa de um milhão não estou enganado um milhão e negociaram também a possibilidade de que cada um pode fazer seis viagens anuais para o exterior se esses executivos perderam patrimônio entregaram tudo o que tinham não são mais será que essas pessoas esses relatores por que todos esses delatores da Odebrecht insistem tanto e têm direito a viajar tantas vezes para o exterior por ano sorteio uma uma explicação para isso foi o que eu coloquei um pouco antes acho que se não me engano é o deputado José Mentor entre a delação que você nem se está comentando que aconteceu em junho e a intervenção do banco que ocorreu só em fevereiro desse ano houve um hiato de oito meses em que eles puderam fazer essas viagens eu entendo que era para ir ao banco a sede do banco é antigo agora fazer o que uma coisa é certa cliente que tinha dinheiro lá não voltou lá para pegar em depoimento da polícia federal o ex-funcionário do Odebrecht Camilo Cornatti da área DTI disse que o Drauzos foi encerrado em 2016 mas poderia ser mas poderia ser acessado e modificado até março de 17 ou seja caso é verdade isso eu não entendi ele foi que a filma foi bloqueada em março de 17 o senhor Camilo Gornatti da área DTI no seu depoimento à polícia federal alegou que mesmo que o sistema Drauzo tenha sido encerrado em 2016 ele continuava sendo acessado por ele e modificado eu pergunto isso pelo seguinte caso alguém da Odebrecht algum desses executivos 77 ou outros só um parêntese deputado se a autoridade suíça bloqueou sim eu estou dizendo o que o senhor Camilo Gornatti disse eu quero dizer o seguinte caso o Ministério Público Federal da Lava Jato porque eu não quero aqui fazer uma crítica global ao Ministério Público mas ao da Lava Jato exigisse de alguém uma delação à la carte ou seja queremos que tu entregue o fulano teria como esta delação ter sido incluída no Drauzos e no Miami Bay poderia ser sustentada por uma planilha que poderia ser sustentada por uma planilha teoricamente fabricada posso fabricada silêncio o sistema foi bloqueado pelas autoridades em razão do procedimento criminal qualquer acesso a esse sistema depois do bloqueio a menos que seja autorizado e baixa supervisão de alguma autoridade no caso técnico isso indica a manipulação do sistema que é o que a perícia atestou ou seja qualquer planilha que tenha sido apresentada do Drauzo ou do Miami Bay como prova provavelmente é falsa a não ser que eu possa comprová-la com acesso ao próprio sistema a partir do momento que o sistema foi vulnerado o que tem ali é viciado e nulo ao meu entender muito bem uma última questão doutor Rodrigo Tacla Duran antes da minha consideração final a sua irmã é advogada trabalhista advogada em algum momento ela foi ela sofreu de maneira direta ou indireta algum tipo de constrangimento para através desse constrangimento forçarem o senhor a ter algum tipo de postura diferente da que o senhor tem tido no enfrentamento dessa situação inicialmente nas vezes que eu estive com o Ministério Público nas tratativas eles sempre deixavam eu entender que se eu não fizesse o que eles queriam eles iriam tentar incluí-la nas minhas acusações simplesmente porque era sócia da minha sociedade de advogados pouco importava se ela advogava para empreiteiro ou não num segundo momento houve depois que saiu essa matéria da Folha de São Paulo envolvendo o doutor Carlos do Coloto pela jornalista Mônica Berg nesse segundo momento chegou no meu escritório um ofício do Ministério Público Federal de Curitiba Paraná em nome da minha irmã como em razão das ameaças prévias que eu comentei agora eu já havia tomado a providência de mudar não só a minha irmã mas toda a minha família do Brasil eu pedi que a minha irmã respondesse ao Ministério Público Federal Brasileiro ela se mudou e deu o endereço dela aqui na Espanha sua irmã foi para a Espanha também sua irmã está na Espanha toda a minha família sua mãe também toda a minha família toda a minha família se mudou sua mãe é médica sua mãe é médica todo mundo teve que sair do Brasil sim por cautela essa perseguição exato nós temos a informação de várias pessoas deputado Vadir o senhor como relator por mais que o senador aqui que veio aqui falar um pouquinho se retirar não não diga o senhor é subrelator da questão das delações e dos vazamentos eu acho que esse aspecto relativo a perseguição a familiares a ameaça a familiares que ele já apareceu várias vezes diversos relatos é quase um modo superandi é uma prática aliás uma prática muito parecida a que era utilizado na época da ditadura pelo doicode claro que não é com agressão física agora mas o constrangimento é o mesmo naquela época quando alguém não queria não queria delatar traziam um familiar e botavam na sala na frente filhos e diziam ou tu fala ou eu vou torturar tua filha ou eu vou torturar tua filha Paulo Roberto Costa mesmo diz o dia o dia que disseram o dia que disseram que vão pegar as duas filhas o genro e a mulher ele delatou e são relatos e mais relatos de constrangimentos sofridos pelas mais diferentes pessoas que foram levadas a delatar através de uma prática sofisticada mas que é também uma espécie de tortura mantendo pessoas presas sem condenação para arrancar confissões eu digo uma coisa para o senhor deputado Vadir é muito difícil um cidadão qualquer diante de uma ameaça a um filho ou uma filha a esposa ou marido resistir e não fazer uma delação só que o dedo duro no geral ele aponta o dedo para o lado errado cagueta então é muito importante o trabalho que a vossa excelência está fazendo como subrelator porque nós não podemos permitir que haja uma inversão moral no Brasil e que delatores sejam transformados em heróis criminosos delatores cagueta dedo duro porque a Lava Jato transforma dedo duro em herói só falta porém trocar o nome das praças e das ruas de Tiradentes para José Joaquim Silveira dos Reis né vão comemorar o dia do Joaquim Silveira dos Reis e não o dia do Tiradentes e meio a homenagear Jesus Cristo vão homenagear o Judas porque são pessoas que idolatram delatores dedo duros isso que é você transformou essa Lava Jato e quero dizer por fim presidente que esse negócio desse advogado Jucoloto é um escândalo o fato da Lava Jato ter escondido os documentos da Receita Federal que provam o pagamento feito pelo doutor Rodrigo Tacla Duran para o escritório do Zucoloto em que a mulher do Moro é sócia como é que a Receita Federal é Lava Jato esconde por dois anos o Moro não poderia nem ter julgado como é que o Moro vai julgar o doutor Rodrigo Duran se a mulher do Moro é do escritório que recebia deputado Vadir o senhor que foi presidente da UAB eu não consigo entender diante de uma acusação oferecendo vantagem na Lava Jato negociação de termos valores da multa forma de prisão vendendo vantagem dentro da Lava Jato o escritório de um advogado que era sócio o outro aquele da da Mônica Mora pediram a liberação de 10 milhões de reais para pagamento de honorários e subsistência agora descobrimos que o advogado que recebeu os honorários era irmão do procurador então é uma coisa escandalosa gravíssima eu acho que nós a vossa senhoria conseguiu ajudar a CPI avançando a sua investigação e diriminir todos esses problemas que nós estamos enfrentando aqui no nosso país muito obrigado senhor presidente não é mais nada com depoente então o nosso trabalho daqui eu peço à secretaria e na qualidade de subrelator que os nossos requerimentos meus deputado Paulo Pimenta inclusive assinados também por excelência estejam em pauta aqui na terça-feira todos os requerimentos inclusive esses que o deputado Paulo Pimenta se referiu que vai entrar é bom registrar na secretaria para poder já entrar em pauta na próxima semana com o presidente efetivo da CPI muito obrigado presidente não havendo mais só lembrando que a a sessão ainda de ouvida está prevista para o dia 6 com um convite naturalmente com a liberdade dele aceitar ou não convite do ex-procurador-geral Rodrigo Janot estaria marcado para dia 6 não havendo mais nada do que podemos tratar está encerrada esta sessão a sessão que vai entrar a sessão a sessão Amém.